O meu porto da eterna mercidade Diz a gente que é ser nobre e leal O teu pendão leva ao estudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal Oh campeão do teu passado É um livro de honra de vitórias sem igual O teu prazer abençoado Tem no teu porto mais um arco triunfal Porto, 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 porto Porto, 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 porto Porto, porto Quando alguém se atrever a sufocar Um grito audaz de tua ardente voz Oh campeão do teu passado É um livro de honra de vitórias sem igual O teu prazer abençoado Tem no teu porto mais um arco triunfal Porto, 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 porto Porto, 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 porto Porto, porto Olá, muito bom dia Sejam bem-vindos à Rádio Portoense Portal dos Dragões e Superportista Já estamos para mais um dia colorido de azul e branco Nesta manhã e também tarde de sábado Vamos acompanhar dois jogos do Futebol Clube do Porto Desde já vamos ficar com o Mafra Futebol Clube do Porto B Jogo a contar para a 22ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão E da tarde, às 3 da tarde Estaremos com mais um clássico A continuação do clássico, mas desta vez sobre rodas Sporting Futebol Clube do Porto É o jogo também da jornada do Campeonato Nacional de Hockey E para a Tismas e 7ª tarde Para já vamos a este Mafra Porto B Vamos à constituição das duas equipas Que dentro do momento sobrem ao relevado do estádio municipal de Mafra A equipa da casa vai alinhar com Miguel Santos, Tomás Domingos, Bura, Pedro Peixeco, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Leandrinho, Inácio Miguel, Francis Can, Rodrigo Martins e Pedro Lucas São os 11 da equipa de Mafra A equipa do Clube Desportivo do Mafra está na 11ª posição O Futebol Clube Porto B está na 7ª posição desta 2ª Liga E hoje vai alinhar com São Ricardo Silva, Tomás Esteves, Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes, Morna Diay, Rodrigo Fernandes, Bernardo Folha, Silvestre Varela, Vasco Souza e Namaz Oluder São os 11 de António Folha para o jogo desta manhã Jogo da 22ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Lembrando então que o Porto está na 7ª posição E caso vença esta partida Passa para o 6º lugar Ainda que há condição Porque o Nacional da Madeira também Ainda não jogou esta 22ª jornada E como eu estava a referir no início desta emissão Hoje temos 2 jogos de azul e branco Para acompanhar aqui na Rádio Portoense e Portal dos Dragões Temos também um jogo de preto e branco Na Rádio Portoense Temos o Portimonense Boa Vista Às 6 da tarde Para seguir com o relato do Carvalho Araújo Mas vamos começar este sábado Logo de manhãzinha Logo depois de mais um Clássico ontem à noite E desde já muito obrigado A enorme bancada virtual Que ontem esteve presente Neste Sporting Neste Porto Sporting Em Direto Dragão Uma bancada virtual Massiva No apoio ao Futebol Clube do Porto Mais uma vez Muito obrigado A quem nos acompanhou Na Rádio Portoense Na emissão rádio E nas redes sociais No Portal dos Dragões No Super Portista Na televisão Através do Porto Canal E também na aplicação oficial Do Futebol Clube do Porto Na FC Porto TV Mais uma vez Uma bancada gigante Obrigado Nação Portista Convidar também a quem está desse lado A deixar os vossos comentários De apoio ao Futebol Clube do Porto Para os jogos de hoje Digam-nos também Em que localidades estão a acompanhar A emissão Dejava aqui ao Facebook Um beijinho para a Elisabeth Coelho Está aqui ligadíssima connosco Carolina Rocha Ana Rosinha Zana Mariato Soco Carolina Rocha Já li esta Liliana Menezes Bom dia Luís Bom dia Liliana Bem-vinda O Saquil Luís Viva o Mafra Estamos aqui a Debs do Mafra São todos também bem-vindos Claro que está Mas malta Vamos aí na bancada virtual Tudo com fair play Vamos fazer a festa de futebol Neste sábado Nesta manhã À tarde temos a festa do hóquei Em patins Mais um clássico Não se esqueçam Às 3 da tarde Carolina Oliveira Rocha Bom dia Meu coração azul Bom dia Carolina Bem-vinda O Saquil Luís Viva o campeão Sporting Clube de Portugal Está aqui Eu não sei És do Mafra Ou és do Sporting Não estou a perceber Não estou a perceber Ou é do Mafra Ou és do Sporting Temos aqui um conflito De interesses Liliana Menezes Bom dia Mar azul Desde Paris É verdade O Sporting não está Na segunda divisão Não é Não temos Sporting Na Liga 2 E por isso Tens que decidir Pelo Mafra Helena Menezes Bom dia Meu amor azul Carlos Oliveira Porto Carago Vamos lá Carlos Obrigado aí Pela mensagem Esmeralda Silva Porto 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 Guerrido elétrica Lá nação portuísta Vamos ganhar hoje Guerrido que nos acompanha No Youtube Bom dia Para quem também está Nos canais Youtube Rádio Portuense E Portal Portal dos Dragões Obrigado pela vossa presença Sara da Costa Bom dia Luís Só espero que haja menos casos de arbitragem E menos problemas no fim deste jogo Vamos lá ver Ontem foi o que foi Não foi Malta Ontem foi o que foi Muita confusão Muita lance parado No final do jogo também Foi o que aconteceu ontem no final do Sporting Do Porto Sporting Sporting Porto Temos sim esta tarde Também em hockey e patins Relembro-se Marquem na vossa agenda Para já vamos a este Mafra Porto Rola a bola Sai a jogar a equipa de Mafra Na esquerda com Francis Can A recuar a bola para Gui Ferreira Na área do Mafra Com a bola longa agora de Bura Depois a esquerda para o ataque Recupera a defensiva do Porto Vai já jogar ali com João Mendes O lateral esquerdo do Porto A atrasar até à baliza Portista onde está Ricardo Silva Cumprimentar também quem está aí no TikTok Obrigado por estar nesse lado Pela vossa participação Para a vossa presença aqui também no TikTok Joga a equipa do Porto Vai ali com Rodrigo Fernandes Atrasar a bola de primeira Entrega para o João Mendes Tenta-se ir a jogar ali com folha Dado calcanhar para o João Mendes Avança no ataque para Dani Lourdes A próxima-se-a Largou na esquerda Pode tirar o cruzamento Ali a meia altura Vai no corte A defensiva do Mafra No corte ali de Leandrinho Tenta-se ir a jogar a equipa Que veste de camisola amarela E calções verdes Camisola toda ela amarela Calções todos eles verdes A equipa do Mafra O futebol clube do Porto B Joga de azul e branco Equipamento principal Azul e branco listado verticalmente Calções azuis Meias brancas Bonito, bonito, bonito Equipamento do FQP Bão nos pés de Ricardo Silva Ele que joga ali de pé e direito Vai adiantando a bola até junto Da linha limite da grande área Licínia Oliveira Bom dia Luís Bom dia Licínia Bem-vinda Leonardo Henrique Porto Mertin Müller Grande abraço para a Suíça Para o nosso enorme portista Suíço Barra Tripeiro Mertin Müller Ali uma falta assinalada No meio campo do Porto Sobre o jogador portista Sobre Folha Vai sair a jogar a equipa portista Ali na zona central Bola recuada para Zé Pedro Entrega de pé e direito Na esquerda para João Mendes Controla João Mendes Vol para Zé Pedro No leite defensivo do Porto Organiza a equipa do Porto B Ali com o central Zé Pedro Entregado para Morde de Ai Vem buscar Morde de Ai Tenta a ser jogar com Romain Correia Abre na direita Passa para Tomás Esteves Na primeira tenta a ser jogar em Varela Mas a bola ali desviada Pelo jogador de Mafra Seu na lateral Lançamento é Para a equipa do Porto Primeiros minutos em Mafra Neste confronto Da 22ª jornada Do 2ª divisão Liga Sabe Segue Mafra 0 Porto B 0 Estamos nos primeiros minutos Dois minutos Desta partida Se a jogar a equipa do Porto Vai atrasar ali para Romain Correia Na zona central Pode entregar ali para Zé Pedro Como prefere controlar Abre-lhe na direita Para Tomás Esteves Segura Tomás Junta a lateral direita Recua Entrega ali curto para Folha Folha vai no drible Devolve para Morde de Ai Morde de Ai Tenta a ser jogar ali na zona central Bola bem recuada Até ao meio campo Defensivo com Zé Pedro Tenta ao passo largo Vai largo demais Vem até à linha final Ponta pé de Baliza Para a equipa Do Mafra O passo ali de Romain Correia ir com muita força E a sair na linha final Ponta pé de Baliza Para a equipa do Mafra Grande abraço para o Ingmar Belung Estamos com vocês na Suécia Grande abraço Força Porto Força os Dragões Forte abraço Ingmar Belung Aqui na companhia Da nossa emissão Também um forte abraço Para o Pedro Mira Bom dia Porto Bom dia Pedro Bem vindo aqui também À emissão da Rádio Portoense Miguel Barros Está em Vizela Forte abraço para Vizela Isabel Batista Mas não foi um fim Mas não foi um fim Só mostrou violência Aqui a referência ao jogo de ontem Ramiro Almeida Do Luxemburgo Forte abraço Para o Lux Luxemburgo Troca a bola A equipa do Mafra Ali a pressão De Dani Loder Ali sobre o guardião Miguel Santos Acaba mesmo por bater Nas costas de Loder Saiu na lateral Lançamento é Para a equipa do Mafra 3 minutos e 40 Nesta partida Primeira parte No No estádio municipal De Mafra Joga a equipa do Porto Tenta segurar ali Com Roma Correia Entrega para Tomás Esteves Vai atravesar Depois ali para Zé Pedro Zé Pedro Entrega ali curto Na zona central Vai com Bernardo Folha Abriu na direita Passa para Tomás Esteves Tenta segurar ali A equipa do Porto Numa falta Sobre Rodrigo Fernandes Aliás sobre Vasco Sousa Ali na lateral direita A falta foi cometida Ali pelo Pedro Barcelos Junto à lateral direita Da defensiva do Porto Livre Para o Porto já batido Mas mal Recupera a defensiva Do Mafra Do lado esquerdo A seguir bem O jogado ali com Gui Ferreira Passa para Franz Kizkan Recua a bola ali Para Leandrinho A passar Leandrinho Não consegue ali O corte Loader Recupera Morne de Ai Saiu jogado ali com Loader Da primeira entrega para Varela Saiu jogado depois Atrasado para Folha Folha avança pelo lado direito Atrás da linha do meu campo Entrega atrasado Para Tomás Esteves Tomás Esteves avança Terreno Dá a curta ali para o meio Tenta a seguir jogar o Porto Quem controla ali Loader recua para Folha Aqui atrás Ainda mais para Morne de Ai Morne de Ai Na zona central Da defensiva portista Vai tentar a seguir jogar Ali No meio Com a bola recuada agora Porto que avança ali Ali na zona central De Vasco De João Mendes Aliás para o Loader E depois o remate A seguir fraco Para a defesa De Miguel Santos Saiu jogar a equipa de Mafra E a bola E a bola A seguir na lateral Lançamento para o Porto É para João Mendes No lado esquerdo Arremesso Bem atrasado Para Zé Pedro Recuena mais Entrega ali curto No guardião portista Ricardo Silva Abriu na venta Até dá o passo Para Tomás Esteves Abrir ali para o Varela Vai para o chão Varela Falta sobre o jogador do Porto Falta sobre Varela Falta assinalada Ali de Pedro Barcelos Sobre o capitão portista Livre assinalado A favor do futebol Clube do Porto A bola atrasada agora Para Roma Correia O passe é largo Na esquerda Procurava ali O João Mendes Recupera a folha Entrega de cabeça Não chega a loda Vai no corte De Leandrinho Para o Mafra Bom atrasado agora Ali de Pedro Lucas Até à zona central Da defensiva do Mafra Com Bura Bura abrir na direita A tentar avançar Ali no passo Para Tomás Domingos O passo vai largo Mas bate ali Na perna esquerda De João Mendes Saiu na lateral Lançamento é Para a equipa Do Mafra No lado direito Da sua defensiva Arremesso vai ser efetuado Ali já Por Tomás Domingos Entregar curto Para Inácio Miguel Olha a pressão Ali de Loder A bola vem recuada Ali para Pedro Pacheco Atrasa para a grande área Do Mafra Na zona central Da grande área Está o guardião Miguel Santos Tenta jogar com Bura Pressiona o Porto Ali por Varela Mas sai a jogar o Mafra Ali com Pedro Pacheco Joga o corredor central À procura de Inácio Miguel O pontapé é longo Na esquerda É para Francis Can Tem a curtura Tomás Deves Mas não é preciso Porque a bola Já sai na lateral E há lançamento Para o Futebol Clube do Porto Sete minutos e meio Nesta primeira parte Zero Mafra Zero Porto Porto vai trocando a bola Na sua meio campo defensivo Óscar Vilas Boas Só vitória nos interessa Força Porto Abraços Ele aqui é Abraços Óscar Vilas Boas Massagista Onde desempenhei Estas funções Durante muitos anos Neste meu clube De futebol Clube do Porto Óscar Vilas Boas Então E quer dizer que Já foi massagista Do nosso FQP Ataca o Porto da direita Ali com Varela A tentar o drible Mas a bola ressalta Bem para Bernardo Folha Virou na esquerda Para João Mendes Lateral do Porto Aproxima-se de área A tentar ali o passo É para Dani Loder De volta para João Mendes Mas há ali a recuperação Bem ali de Bura Dá um passo depois Para Tomás Domingos Recupera a defensiva do Porto Com o maior do B.I. Na pressão No meio campo do Mafra Entrega na zona central Ali em Folha A procurar o pé direito A procurar também o remato Mas bloqueia ali Andrinho Recupera Romano Correia Na cabeça de volta para o ataque Agora ali uma entrada dura Entrada dura ali De Pedro Pacheco O pé bem alto A atingir ali Ainda que de raspão Vasco Souza Na cabeça de Vasco Souza Mas Era perigoso Podia ali acertar Em cheio E lesionar a sério O jogador do Porto Neste caso Camisa 67 portista Vasco Souza Falta assinalada Livre para o Porto Zona frontal À baliza de Miguel Santos Ainda longe Mas Vamos lá ver Se vamos ter Ponta pé direito Ou até mesmo Dragões Laboratório Grande abraço Para o Rui Briote Bom dia amigo E vivo ao Porto Abraço Rui Miguel Trix A que horas começa? Começou Começou agora Às 12 da manhã Este Mafra Porto B À tarde Temos o Sporting Porto Às 3 da tarde Também para acompanhar Aqui Rádio Portoense E Portal dos Dragões E também super portista Claro Livre para o Porto Vamos ver o que é que sai daqui Quem está ali próximo da bola Bernardo Folha Zé Pedro também Ponta pé perigoso O central do Porto Por norma Também bate bem Estes livros É o próprio Zé Pedro Que vai tentar bater a baliza 4 homens na barreira do Mafra Livre batido Bate mesmo na barreira Da equipa da casa Estavam ali 4 homens Não foram precisos mais Porque o Livre A ser mal batido Por Zé Pedro Tenta o Porto A menina direita Para Tomás Esteves De cabeça Dá para Varela Vai na área Cruzamento é rasteiro Mas vai fraco Vai para a pequena área Segura Miguel Santos Posso de bola Para a equipa do Mafra Um abraço para Cascais Para o Carlos Pereira dos Santos Estão em Cascais A acompanhar a nossa emissão Merti Mulha Grande Luís Merti É que é grande É enorme Um suíço De alma tripeira E portista Também Forte abraço Para Merti Mulha Lançamento para o Porto Na direita Vai para o remesso Tomás Esteves Obrigado a quem está Ligado na nossa emissão Rádio Portoense Portal dos Dragões Ontem também tivemos Uma enorme emissão Desde o Estádio Dragão Também em simultâneo Com o Porto Canal E FC Porto TV Olá Vanessa Lopes Aqui no TikTok Olá também para O Baterias Tiktok Esta malta Pincada Nick Também para a Diana Nádia Oi Olá Diana Bem-vinda Aqui à nossa emissão Acompanham este jogo Mafra Porto B Jogo da 22ª jornada Do campeonato nacional Da segunda divisão Liga Sabe sério É o Porto que vai ser a jogar Na esquerda Mas há falta ali de Lourdes Livre para a equipa de Mafra Vai ser a jogar ali com Pedro Pacheco A partir do lado direito Do meio campo defensivo De Mafra Grande abraço para o Diogo Mesquita Porto Força Sandra Souza Porto Beijinho Sandra Maria Ribeiro Força Porto Somos uma nação João Pedro Vamos Porto Fernanda Livreira Bom dia Luís Bom dia de Bruxelas Grande abraço aí para a Bélgica Para Bruxelas Recupera ali Tomás Esteves Vai ser pressionado Perde a bola Em zona perigosa O que é que é isso Tomás Olha o Mafra Lado esquerdo Avança com o Rui Gui Ferreira Vai tirar o cruzamento Bloqueia Romain Correia Acanto para o Mafra Não Não a Bónda Bata Ali no camisa 7 Rodrigo Martins Tentou o cruzamento Tinha ali a cobertura De Romain Correia E depois na tentativa De cruzamento Não o cruzamento Fui direto para fora aliás Nem houve ali nenhum ressalto A bola vai direitinho Para fora Portanto Há pontapé de baliza Para o Futebol Clube do Porto Pontapé de baliza Para Ricardo Silva A Porto que avança Na direita ali Com o Tomás Esteves Passa para Varela No meio de dois homens Vai para o chão Há falta Sobre o capitão De equipa do Porto No lado direito Atrás da linha do meu campo 12 minutos Nesta primeira parte A malta Estou com umas olheiras Ontem andou para dormir Ontem foi chegar a casa Preparar material Já para esta manhãzinha Um soninho curto E cá estamos novamente Para acompanhar o meu O teu O nosso Futebol Clube do Porto Dia e cheio Hoje também Na nossa emissão Rádio Portuense E Porta aos Dragões Joga o Porto Tenta sair a jogar ali Na zona central Com a bola recuada Para o João Mendes Levanta o João Mendes De pé esquerdo A bola vai muito longa Procurava ali Loader Há um corte defensivo Recupera o Porto Vai na esquerda Vai para o chão Morne de A Mas há falta Há falta ali Foi sob o Morne de A E é João Mendes Que recuou a bola Para Zé Pedro Entrega Zé Pedro Atrás ainda mais Para Ricardo Silva Tenta sair a jogar A equipa do Porto Ali no lado esquerdo Da defensiva Entrega Ricardo Silva Para o João Mendes Deixar ali Vem buscar a bola O Vasco Souza De volta para o João Mendes Lateral Avança na primeira De calcanhar para o Loader Que de calcanhar Entrega para o Varela Varela de volta para o Loader Bem jogado pelo Porto É pelo lado esquerdo Avança o Loader Entrega para o Vasco Souza Cruzamento é atrasado Pode sair O remate é de Folha Tentou a simulação Aparece depois o remate De Morde Adiai Para fora Mas mal Agora Folha Tinha que chutar de primeira A bola foi ali à mercê Do pé direito de Folha Quis ainda fazer ali Uma simulação E acabou por perder O ângulo E permitir ali o corte De Inácio Miguel Mas se tivesse chutado Primeiro A Bernardo Folha Não teria sido Uma má opção Preferiu ali a simulação E acabou por perder Esta oportunidade De remate A entrada da área Vai o Mafra No ataque pela direita Ali com Tomás Domingos Avança no ataque A equipa Do Mafra Ali com a bola Recuada agora Por Pedro Peixeco Atrasa para Barcelos Pedro Barcelos Entrega na esquerda Para Gui Ferreira Avançou para o meio campo Ofensivo Ainda a equipa do Mafra A tocar ali no grande círculo Bola virada para a direita É para Francis Can Segura a Francis Can Vai controlando a bola Com o pé esquerdo Tem ali a pressão Era de João Mendes Mas consegue sair bem A jogar com Pedro Lucas De volta para Francis Can Que vai para o chão Que vai para o chão Na falta de Vasco Souza Sobre o jogador do Mafra Livre para a equipa da casa Nesta falta sobre Francis Can Vamos à bancada virtual Pedro Mira está na Tailândia Um grande abraço para a Tailândia É o que eu digo O Mundo Azul e Branco Bem presente nas emissões Rádio Portuense Muito obrigado pela vossa presença Pela vossa preferência também Aqui na Rádio Portuense O tapé livre Para a equipa do Mafra A partir de lá A esquerda é para Francis Can Ele que vai levantado Para a esquerda Junto à grande árvore Vai cair na área Olha ali ficou A meio caminho Ricardo Ferreira E depois o remato Sai mesmo Para fora Perigoso este lance Livre levantado na área E depois O Ricardo Silva A ficar a meio caminho Ali no punho Que tentava dar ali Um soco na bola Acaba por dar de raspão E depois há um desvido Pedro Pacheco Felizmente vai para fora Poderia ter levado A direção da baliza Mas há pontapé De baliza Para o Futebol Clube do Porto Vai ser para Ricardo Ricardo Silva a bater Sai curto Sai a jogar ali Na entrada da área Para o Futebol Clube do Porto É o Porto a jogar ali Na bola Irroma Correia De cabeça Tentou entregar Mas mal A bola chega à folha A folha vai na pressão Consegue recuperar a bola Depois ali com o Rodrigo Fernandes A sofrer falta A jogada do Porto Falta assinalada Livre para a equipa portuista Obrigado quem está ligado Na Rádio Portuense E Portal dos Dragões Emissão da manhã Aqui de sábado Acompanhamento Aos jogos do Futebol Clube do Porto Hoje também na Rádio Portuense Temos Porto Imunense Boa Vista Com relato de Carvalho Araújo Para já vamos acompanhando Este Mafra Zero Porto B0 16 minutos da partida Portanto o primeiro quarto de hora Já lá vai Obrigado quem está ligadíssimo Ricardo Gomes Vais relatar o jogo do Famalicão Amanhã? Não Amanhã vou estar em direto Da casa do Futebol Clube do Porto De Penafiel É aniversário da casa do Porto Penafiel E a partir de lá Vamos transmitir O Benfica Porto Em handball Clássico de handball Também Não paramos malta Não paramos No apoio ao Futebol Clube do Porto Amanhã temos mais um jogo Repleto de emoção Em handball Campeonato Nacional Benfica Porto Para acompanhar aqui Rádio Portuense Portal dos Dragões Super portuista Obrigado a essa nação portuista Que nos chega Que nos acompanha Que vibra Com o Porto Nestas emissões únicas Genuínas E oficiais De acompanhamento Ao meu Ao teu Ao nosso Futebol Clube do Porto Olha o Tomás Esteves Ali em zona perigosa Mas ali a bola já saiu no lateral Lançamento para o Mafra A partir do lado Esquerdo Do seu ataque Ana Rosinha Vai dizendo Adoro a Rádio Portuense Quem ouve Pela primeira vez Fica a adorar a Rádio Portuense Seja qual for o conteúdo Seja com o desporto Seja o acompanhamento Aos Jogos do Porto Seja o acompanhamento Aos Jogos do Boa Vista Sejam as emoções Todas as emoções Do desporto Sejam também Todos os programas Que vamos colocar Na Rádio Portuense Malta Sigam-nos Na página Do Facebook E no Youtube E também As emissões online Em Rádio Portuense Esta é a única Rádio Que orgulha-se Da alma Do orgulho E do sotaque Tripeiro Há canto Para o Mafra Ali Boa e vestida Na esquerda De Rodrigo Martins Cruzamento De pé esquerdo E o corte De Zé Pedro Canto A partir do lado Esquerdo Do ataque Da equipa Que veste De amarelo Equipa do clube Desportivo de Mafra Vai ser canto Talvez curto Estão ali Dois homens Está lá a Franciscan Próxima Rodrigo Martins Mas o que é que sai Deste canto Vai-se ir para A grande área Do futebol clube Porto Ou então ali curto Andando mesmo Direto para Primeiro posto Do cabeceamento Desvio No segundo posto Está João Mendes A aliviar o golo Que iria ser do Mafra Ainda o contra-ataque Agora do Porto Vai ser ali com o Vasco Sousa Arrancada Diagonal Para a zona central Pode soltar em varela Olha o passo da corrida Vai varela Vai varela Mas já vai muito puxada A redondinha Vai até às mãos Do guardião Miguel Santos Ai, minha Nossa Senhora Dragão Foi ali João Mendes No segundo posto A aliviar o golo Desvio no primeiro posto Neste canto Do Mafra E no segundo posto A bola ia para lá Mas estava João Mendes Bem colocado A fazer o corte Tenta o Porto Ir agora na esquerda O passo a não chegar Ali a Dani Loder Limpa Pedro Pacheco Alivia Para o ataque A procura de Francis Kahn Não vai segurar A bola sai na lateral Há lançamento Para a equipa do Porto Grande abraço Para o Mário Rui Mário Rui Que está em Loures O Virgílio Pereira Bom dia Abraços de Colónia Grande abraço Meu amigo Na Colónia O Virgílio Pereira Que é um ouvinte Assido também Do Fórum dos Dragões E participante também E por isso mesmo Malta Participem na próxima Segunda-feira Fórum dos Dragões Às 6 da tarde Eu e o David Guimarães Vamos estar de linha aberta Para recebermos A voz de todos os dragões Na nossa emissão De segunda-feira Habitual emissão Fórum dos Dragões Queremos ouvir a vossa opinião Acerca deste fim de semana Do Futebol Clube do Porto Há muito para falar Olha o Mafra Perigoso cruzamento A ar-cabeceamento Pedro Lucas é o golo É o golo do Mafra Bem trabalhado pela equipa da casa Na esquerda Cruzamento de Rodrigo Martins E é para ser Pedro Lucas A cabecear para o lado esquerdo Da baliza de Ricardo Silva Atirou-se o guardião do Porto Mas nada conseguiu fazer Para evitar o primeiro gol da partida E é para a equipa da casa Mafra 1 Porto B Zero Foi Pedro Lucas A fazer o golo da equipa da casa Facilidade ali no lado esquerdo Neste caso do lado direito Da defensiva Clube do Porto Com o cruzamento a ser bem tirado Aliás jogada bem trabalhada Cruzamento à esquerda E na área a aparecer bem Pedro Lucas Na zona central A cabecear para o fundo Da baliza Do Futebol Clube do Porto 21 minutos Olhando para A classificação em tempo real Neste momento No campeonato O Porto mantém-se no sétimo lugar Ali com 31 pontos E Mafra Vencendo Passa para a nona posição Com 29 pontos Mas ainda há muitos de futebol Nesta partida Para acompanharmos também Nesta primeira parte Estamos com 22 minutos Mafra 1 Porto B0 Vamos ver aqui a reação Zé Pedro Zé Pedro controla na zona central Abriu ali para o Bernardo É Folha a rupear Dá para Tomás Seves Da primeira para Varela Avança pelo flanco direito Tentou devolver ali para a Folha Mas sai o corte Debura Lançamento para o Porto Na direita Arremesso efetuado Se vai jogar ali com Tomás Seves Volta ali para a entrada E ar para Varela Ser derrubado Não há nada Nada assinalado Pelo árbitro da partida Recuperem da Varela Levantou Recupera De pé esquerdo Vai atrasar a bola Para o meio campo defensivo Ali com Roma Correia Avançou a Mordiai Passa arriscado Para o João Mendes Mas passa bem o João Mendes Não passa pelo segundo Pé da bola Perde a bola Zona perigosa Contra-ataque para o Mafra Vantagem do Merck Para a equipa da casa Vai ali com o Francis Canna Vi para trás Recupera Aí defensivo do Porto Ali com o Rodrigo Fernandes A bola sobe para o João Mendes De volta para o Rodrigo Controla de pé esquerdo Vai atrasar para Zé Pedro Zé Pedro controla Dá curtinho para Morda de Ai Controla a Morda de Ai Ali na zona central Na defensiva do Porto Atrasa de pé esquerdo Para Roma Correia Na saída do meio campo Entrega na direita Para Tomás Esteves Vamos lá Porto Com Tomás Esteves Tenta avançar ali De pé esquerdo O passo não sai Ali o corte de Gui Ferreira Avança novamente o Mafra Mas não consegue controlar ali A bola Rodrigo Martins E a bola recuperada Pela defensiva do Porto Olá Adreia Bem-vindo Bom dia A malta que está aqui A deixar comentários no TikTok A malta Sobre o jogo de ontem Já falei ontem Eu e o David Falamos Sobre a partida de ontem Temos mais programas Para falar sobre esse jogo Na segunda-feira Acompanhem o Fórum dos Dragões Mas hoje Vamos estar então Mais atentos Ao que se passa agora Em Mafra E também A mais um clássico Logo Supporting Porto Em Hockey Patins Avança o Porto Olha o passo para o Lover Está na área Vai tirar o cruzamento Mas sai o corte De Bura Lançamento Para o Porto Na direita Lançamento A direita Bem próximo A bandeira De canto É para Tomás Esteves Arremesso já efetuado É para Varela Não consegue segurar Limpa a Bura Avança ali no ataque Para o Rodrigo Martins Tenta avançar o Mafra Rodrigo Martins De volta ali na esquerda Para Gui Ferreira Gui Ferreira perde na lateral Porque ali o corte Aliás de Tomás Esteves E o lançamento É para a equipa da casa Miller Rodrigues Leonardo Henriques Licine Oliveira Rosa Maria Bem-vindos à nossa emissão Nas redes sociais Portal dos Dragões E Rádio Portoense Fernando Ferreira Bom dia Luís Daqui de Luxemburgo Vamos a mais uma vitória Grande abraço E para o Luxemburgo Paula Simões Bom dia Bora Vamos lá Vamos lá Porto Olá fãs de Porto 1893 Aqui no TikTok Maria Duarte Vamos Porto Let's get Let's get a big victory Today Abraço Maria Duarte Big hug Maria Duarte O Mafra Troca a bola Ali na zona central Grande círculo Vai ali com a bola Em Inácio Miguel Agora mais calma A equipa do Mafra Vence por uma bola a zero O golo de Pedro Lucas Aos 20 minutos Passa ali na esquerda À procura De Rodrigo Martins Corta Tomás Esteves A bola sai na lateral Lançamento Para a equipa Do Mafra Lá esquerdo Próximo da grande área Do Porto Em Castelo Branco Está a Paula Cristina Simões Bom dia daqui de Castelo Branco Uma show tripeira Grande abraço Para a Paula Cristina Também para o Sandro Conveniente Bom dia desde Viana Áustria Grande abraço Para a Áustria O Adão Garcês Vamos Porto Somos Norte Ganhar e ganhar Mais nada Abraço Abraço para o Adão Garcês Tenta jogar o Mafra Ali no lado direito Com o Tomás Domingos A atrasar a bola Para Pedro Peixeco Coloca na zona central Inácio Miguel Recua Ali para o Bura Avançando com o da central Agora para o ataque Do Mafra Bola longa de pé esquerdo De Pedro Barcelos Para junto da grande área Do Porto Corta João Mendes Ali no lado esquerdo Recupera ali Andrinho No lado direito O ataque do Mafra Entrega a bola Para Francis Can Avança junto A lateral direita Coloca a bola na área É para Pedro Lucas Soltou da metadireita Para o cruzamento Do Tomás Tomás Domingos Tirou do primeiro O cruzamento Vai largo Vai até ao segundo posto Aparece ali o passo Facilidade na esquerda Para o Mafra Mas recupera ali Zé Piente Escorrega Escorrega Quando controlava a bola E perde a bola Na linha final Permita-se Um pontapé de Can Para a equipa do Mafra Olá Elsa Martins Bom dia O Porto vai jogar Com a equipa Do meu Conselho Natal Beijinhos Elsa O Orlando Xinguista Em Luanda Angola Somos Porto Um abraço Para a Angola Vamos para o canto Para a equipa do Mafra Lá direito Canto batido Ao segundo posto Vai segurar ali Ricardo Silva Tentou rapidamente Ir no contra-ataque Mas não estava Ninguém Desmarcado Na ofensiva Portista Entrega agora A cida da área Dá ali curto Para Vasco Souza Alargou da esquerda Para João Mendes João Mendes segura Recua a bola Para Morda de Ai Morda de Ai Ali na zona central Vai trazer a bola Para o Romain Correia À frente da área Do Porto Recua para Ricardo Silva Elsa Martins Grande Mafra Uma honra Jogar com uma equipa Como o Porto Imaginos Elsa Aqui ligeiramente Dividida Coração dividido O Armando Carvalho Contestava Bem refastelado Nas bancadas Do Dragão Abraço amigo Luís E termos de ganhar Para termos Algum equilíbrio E não Osilarmos Nos resultados Porto Oscila muito Esta equipa B do Porto Muito inconstante Entrou mal Já referi isto Na última jornada Entrou mal No campeonato Depois recuperou Ali com uma série De vitórias consecutivas Voltou às derrotas Na semana passada Venceu Vitória do Porto B Frente ao Sporting Do Covilhã Mas hoje Já está a correr mal Outra vez O Porto perde Por uma bola a zero Vamos lá ver Se recupera Esta desvantagem De um golo Para já É uma afra Que troca a bola Ali na sua esquerda Tem agora um lançamento Para o Gui Ferreira Alicina Oliveira Quero ouvir o Luís E a gritar golo Vamos lá ver se aguento Que ainda estou com a voz Aqui bastante cansada Do jogo de ontem E hoje vai ser duro Também Um dia duro Esperemos com muitos golos Do Porto Também Agora para começar A recuperar o jogo Este jogo Frente ao Mafra E logo temos Hockey Patins Por norma jogos Com muitos golos Esperemos que sejam Mais golos para o Porto Logo para acompanhar Aqui em Malta Também Rádio Portoense E Porto aos Dragões Sigam o Sporting Porto Clássico Hoje é sobre rodas Em Hockey Patins Sporting Porto Para o Campeonato Nacional De Hockey Patins O Porto está em primeiro lugar Em segundo está o Sporting Por isso mais um grande jogo Para acompanhar aqui Na Rádio Portoense Olha o Mafra com perigo Francis Canes vai se isolar Já passou para o Ricardo Silva Arremata E o golo É o segundo golo Para o Mafra Francis Canes Aparecer bem Nas costas Da defensiva do Porto E já na área À saída de Ricardo Silva A dribular o guardião portista E de pé esquerdo De arrematar para o fundo Da baliza Está feito o segundo É para a equipa de Mafra Trabalhar ali bem Uma triangulação Da equipa de Mafra Bem jogado Bem jogado pela equipa da casa Pedro Lucas A desmarcar O Rodrigo Martins Rodrigo Martins Um com pequeno desvio A tirar a Roma Correia A fazer logo o passe Para Francis Canes E na área O camisa 30 do Mafra A dribular a saída De Ricardo Silva E depois De pé esquerdo A rematar para o fundo Da baliza Não há nada a dizer O Mafra está a merecer Sem dúvida Esta vitória Mafra 2 Porto B0 Dizia eu E que de forma justa Vai vencendo a equipa Do clube desportivo De Mafra Apesar de não estar a criar Também muitas oportunidades Ainda assim As vezes que chegou A baliza Concretiza É eficaz Marca Já o Porto Para também ser eficaz E marcar Tem que chegar mais vezes A baliza adversária Isso não tem acontecido E o Mafra por isso mesmo Aproveita E coloca-se na vantagem No marcador Já a duas bolas Agora Paulinho Santos Está ali a ser advertido Pelo árbitro da partida Junto à lateral Está ali o árbitro A falar Junto à linha lateral Com alguma equipa técnica Quer do Mafra Quer do Porto Não sei se tinha mesmo ali Algum amarelo Talvez para Paulinho Santos Não consegui perceber O que é certo é que Para já O Porto perde Por duas bolas a zero Ainda assim Há o apoio É incansável Aqui na bancada virtual E é isto que faz a diferença Da nação portista Marco Morales Merti Muller Anita Bento John Rodrigues Força Porto Vamos à vitória Paula Cristina Ontem é que foi uma Torada no dragão É uma vergonha Para o futebol português Ontem aquilo Não devia ter acontecido Mas aconteceu Clássicos Por norma São 500 Mas ontem Passou dos limites E de facto Aquele empate A ficar ainda Mais chato Com o que se passou No final da partida E já ia novamente O Mafra O Mafra já ia novamente Ali pela esquerda Mais uma vez Cruzamento de Rodrigo Martins Muito ativo O jogador do Do Mafra E agora Valia o corte De Mordiai Que ainda Sofreu a falta De Tomás Domingos Dentro da área O Mafra já Recupera Ali com o Leandrinho Avançando Com a central Pedro Lucas Recupera Atrasa a bola Sofre ali um toque De Mordiai Há falta Falta de Mordiai Livre para o Mafra Na zona central A Maria Manuela Está em Grândula Bom dia Aqui de Grândula Um abraço José Menezes Bom dia A todos os portistas Do mundo Ele está em Paris Forte abraço Para Paris Luís Nunes Bom dia Portistas Força Porto O Guerreiro Elétrico Diz que hoje O Bernardo Folha Marca Se calhar Já podia ter marcado Já podia ter marcado Se Quando o resultado Estava a zero Se remarcasse De primeira Ali um passo Eu tinha ângulo aberto Para arrematar De primeira Quis abrilhantar o lance E acabou por perder a bola E quem está agora Em vantagem É a mesma equipa do Mafra Que vence por duas bolas a zero Golos de Pedro Lucas E de Francis Can Bola longa para a direita À procura de Francis Can Mas sai da baliza Ricardo Silva E segurar ali junto Da linha limite Da grandiária Anitta Bente Bom dia Luís Mesquita Bom dia Anitta A Aurora Malheio Força campeão Marty Muller Saúde aqui O Porto Desde Zurique Para já Vai brilhando o sol Em Mafra Só não brilha O resultado Para a equipa do Porto B Brilha sim Para a equipa do Mafra Que tenta mais ali O remate De Francis Can A bola recuperada Depois Porto Tomás Domingos Está na área A passar bem Vai tirar o cruzamento Rasteiro Vai em jeito de remate E não passa muito longe Da base Do posto direito De Ricardo Silva Muito perigosa A equipa do Mafra Novamente E o Porto Tem que acordar Eu sei que é de manhã Os jogadores Se calhar Ontem tiveram Também tensos A acompanhar A equipa principal Do Porto Ainda devem estar Cansados De vibrarem Ontem com o jogo Mas têm de acordar Têm de ir para cima Do Mafra E têm de ir atrás Desta desvantagem Pois é Pois é Lançamento para o Porto É para Tomás Esteves Aqui o Zé Zó Que nos perguntam Quando está o jogo Aqui no TikTok Não temos Placar Visível Como temos No portal Os Dragões No Facebook Portal Rádio Portuguense E Superportista Vence o Mafra Por 2 bolas a 0 Aqui no placar Ainda só estavam 0 até 2-0 Vence o Mafra Agora sim Vai ficar aí Colocado o resultado Abrança ao Porto Agora na direita Ali com Varela A entrar na área Derrubado Silvestre Varela A penalti Bura ali No encosto Em Varela Já na área Silvestre Varela A furar bem Numa diagonal Da linha lateral Até à zona central Da área E já A zona central Junto A entrada da área E quando entra na área Ali o toque de Bura A derrubar O jogador do Porto Grande penalidade Assinalada A oportunidade Para o Porto Reduzir o placar Nesta falta Nesta grande Penalidade Assinalada Por João Afonso É Mura foi com tudo Ali empurrão A Tomás Silvestre Varela Na área Penalto Assinalado Para o Futebol Clube do Porto Possibilidade Do Futebol Clube do Porto Diminuir Esta desvantagem Talvez Dani Loder Ele que marcou Também de grande penalidade E agora Confusão Confusão novamente Também temos ali Uma pequena confusão Na área Agora ali com Miguel Santos Em cima de Vasco Souza Vamos deixar disto Malta Vamos deixar destas Quesilhas Vamos mas é Para o futebol jogado Vamos para o golo E é Dani Loder Que tem a bola Já na mão Para tentar Converter Para tentar fazer O golo O primeiro golo Do Porto É Dani Loder Vai para bater Ele frente ao Sporting Que o Villain Marcou Também de grande penalidade Vamos lá ver Se continua de pé quente O avançado inglês Do Futebol Clube do Porto Pode ser aqui O primeiro sinal Da reviravolta Na partida Ontem o Porto Também perdia Por duas balas a zero Frente ao Sporting Chegou à igualdade Hoje o Porto Também vai perdendo Por duas a zero Frente ao Mafra É Dani Loder A dar ali Lança Até próximo da linha Limite da grande área Vai bater com o pé direito Movimenta-se o guarda-redes Do Mafra Em cima da sua linha de golo Vai partir para a bola Dani Loder Ainda não Porque o árbitro está ali A falar com os jogadores Próximo da grande área Tendo em conta Ali a partida Dos jogadores Quando o árbitro A pintar Para a marca Do penalti João Afonso Já tem um apito Na boca Dani Loder Com o olhar Atento para a redondinha Na baliza Está Miguel Santos Vai partir para a bola Dani Loder Grande penalidade Vai com o pé direito Parte para a bola Dani Loder Arromate Gol 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 No Porto Dani Loder Reduziram o placar Aos 36 minutos Mafra 2 Porto B 1 Marca Dani Loder Penalti de pé direito Para o lado direito De Miguel Santos A bola só parou No fundo da baliza Porque Miguel Santos E trouxe Para o seu lado esquerdo Reduz o Porto Mafra 2 Porto 1 O que é имes O que é ? ? Isso é echo na minha mente. Mas muito cuidado com este Mafra que está a jogar também muito bem a equipa da casa. Porto a aproveitar o penalti, a fazer o golo de Daniel Lauder numa rara jogada ali junto à área do Mafra. E pode ser agora um mote para a equipa portista acordar e partir para mais golos. Avançou o Mafra na direita ali com o Francis Kahn a atrasar a bola para Tomás Domingos. Tenta ali dribular sobre o Rodrigo Fernandes. Passa bem Tomás Domingos mas depois o Rodrigo Fernandes a esticarar para a direita. E não deixar que o lateral do Mafra avançasse no ataque. Abraço aqui para o Pepe Milgrau. Abraço a quem está a chegar agora à nossa emissão também no TikTok. Também na Portal dos Dragões. Rádio Portuense, obrigado pela vossa presença. O José Santos, o Bom Dia e o Luís somos grandes. Eles ontem queriam, hoje quer uma vitória do Porto. António Alves, vamos Porto de Exposendo. Grande abraço para Exposendo. O Ricardo Souza, força Porto, avante Dragões. E Merti Muller foi boa defesa na linha da baliza. Eu acho que não está-se a referir há pouco ao lance de João Mendes. Porque as mensagens, são muitas as mensagens que nos estão a chegar. E eu estou a ler aqui mensagens que ainda estão para aí de há 20 minutos atrás. E no intervalo vou tentar ler tudo. Vou tentar, não prometo. Vou tentar. Avança a equipa do Mafra. Ali o corte de cabeça de Pedro Pacheco. Vai recuperar João Mendes na linha defensiva. Lado esquerdo do ataque do Porto. Tenta de primeira. Mas a bola sai na lateral. Lançamento para a equipa da casa. Lançamento para o Mafra. Aqui o Bruno a perguntar o que eu achei de jogo de ontem. Olha, vai para trás. Ontem fizemos o relato. Vai para trás e vais ouvir. Grande abraço Bruno. Obrigado pela mensagem. Merti Muller carrega Porto. A Paula Cristina Simões. Eu quando não participo é porque estou a trabalhar num hospital. Não se pode andar telemóvel na mão. Olha, mas ouvi dizer que trabalhar ao som da rádio portuguesa aumenta a produtividade. Olha, Porto a esquerda. Corrida da Dani Lourda. Derrubado por Bura. Novamente. Bura, Bura, Bura. Segunda falta. Ainda há pouco fizeste penalti e agora sai amarelo. Agora sai mesmo amarelo para Bura. E vestida ali junto à grande área no lado esquerdo. Ao passo de Rodrigo Fernandes para Namas o Lourda. E depois troçada ali de Bura sobre Dani Lourda no carrinho. A chegar tarde o camisa 3 do Mafra. E a derrubar ali nitidamente o avançado do Porto. Livre para o FQPB a partir do lado esquerdo. 40 minutos da partida. 40 minutos. Vou ter que avançar aqui nas mensagens para ficar mais atualizado. O José Menezes é que já viu isto ontem. Ele é de Menezes aqui a gritar o golo do Porto. Francisco Cunha. Vamos Porto aproveitar o embalo do golo. Pode ser agora o segundo. Há Livre para o Porto. Ali junto da quina da área do lado esquerdo. Vamos ver quem vai partir para a bola. Está lá o João Mendes. E também Folha. A bola vai ser ali levantada na grande área junto. Ai, direto. Mal. Mal batido este Livre. Até foi mesmo o Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes de pé esquerdo. Mas a bola muito larga. A passar ali por cima da baliza de Miguel Santos. Ponto a pé de baliza para a equipa da casa. 41 minutos. O Mafra vence por duas. Bolas a uma. Sara da Costa, Porto. Porto, Paula Cristina. Bora lá, mas é mais golos. José Martins. Vamos Porto. José Pereira diz que merecia jogar na equipa principal. Não sei se está a referir-se ao Dani Loder. Talvez seja isso. Dani Loder que já foi chamado à equipa principal. Salvo erro no jogo da Liga. Da Taça da Liga. E marcou mesmo. Entrou e marcou o Dani Loder. De facto, está em grande nesta equipa B do Porto. O jogador inglês. E de facto, pode merecer mais oportunidades de Sérgio e Conceição. E de certo, vão a surgir. Mas já está com o Mafra na esquerda. A tentar ali o cruzamento do Rodrigo Martins. Vai para fora. Aponta a pé de baliza para o Porto. Ana e Isabel vai perguntando aqui. Vai dizendo que queremos dois golos. Aqui o Animals. Pergunta em que canal está. O canal desta partida está a ser transmitido na Sport TV. Um. Quem puder acompanhar o jogo, acompanhe o jogo na Sport TV. Mas tirem o som. E ouçam a rádio portuense para ouvir golos do Porto. E lá vai na direita. Doder com Varela. A combinar na área. Mas vai sair da baliza. Miguel Santos. E vai segurar. Aqui o Duarte Luiz. Tripeiro. Tripeiro. Com muito orgulho. Com muito orgulho. O sol Tripeiro. Nascido. Criado. Na nossa cidade invicta. Tripeiro. Portuense. Portista. Que orgulho. Pertencer. À cidade. À nossa invicta. E há pouco ali. Bem trabalhado. Varela e Loder. Miguel Santos saiu bem. Depois foi ali um pequeno toque de Dani Loder. E aproveita Miguel Santos para ficar caído. Ganhar mais alguns minutos. Nesta primeira parte. Estamos a 2 dos 45. Mais o tempo de compensação. Francisco e Jorge Cunha. Vamos Porto. Aproveitar. Está ali isto. Mas grande abraço Francisco. Sandra Santos. José Martins. Vamos Porto. O Diniz. Dinizinho. Pergunta. Está jogando Porto. Eu sou de Sporting. Mas quero saber. Sim. Está a jogar o Porto B. Neste momento. Estamos a acompanhar o jogo da 2ª Divisão. Liga Sabceg. Mafra. Porto B. Para já vence a equipa da casa. A equipa do Mafra. Por 2 bolas a 1. Logo. Também. Dinizinho. Se quiseres acompanhar. Aqui. Temos o Sporting Porto. Apesar de ser Sportingista. Aviso já. Se quiseres acompanhar aqui. Esta é uma missão dedicada à Nação Portista. Mas não é por isso que os adeptos do Sporting, do Benfica, de qualquer outro clube que jogue contra o Porto, são todos bem-vindos às nossas emissões. Há muitos adeptos, grande parte, grande porcentagem de adeptos de outros clubes que vêm acompanhar a nossa emissão, vêm com muito fair play e participam também nas nossas emissões. Mas também, claro está, há quem vem para aqui mandar postas de pescada, que não é o caso neste momento, mas estão na mesma bem-vindo. O que interessa é que estejam a acompanhar na melhor emissão de acompanhamento aos jogos do Futebol Clube do Porto. Sejam eles com a equipa principal, seja com a equipa B, sejam jogos de formação, sejam nas modalidades. Esta emissão é única. Joga o Mafra na esquerda. A tentar ali com Gui Ferreira, a controlar a bola, a atrasa, estamos a chegar já aos 45 minutos, agora certinho. Tempo de desconto, 2 minutos dado pelo árbitro. Avança na esquerda a equipa do Mafra, carrinho do Tomás Esteves, fase do corta-bola, ressalta em Rodrigo Martins, ponta... não, livre. É livre, falta assinalada e amarelo para Tomás Esteves. O árbitro João Afonso ali a entender que há falta, como foi do outro lado do terreno, não deu para perceber bem, vamos tentar perceber agora na repetição do lance, mas há falta ali, entrou de carrinho o Tomás Esteves sobre Ricardo Martins e talvez tenha atingido ali o avançado... é, de facto parece ter tocado ali nas costas, entrou de carrinho o Tomás Esteves e depois com o joelho na parte, no calcanhar direito do Rodrigo Martins acaba por tocar no jogador do Mafra, bem assinalada esta falta. O amarelo é que se calhar foi ali exagerado porque Rodrigo Martins estava ali junto à linha final, mas acaba por se aceitar um pouco esta falta e também o amarelo. Ainda assim há livre para o Mafra que vai ter ainda mais uma possibilidade agora de colocar a bola pelo menos na área de Ricardo Silva. Estamos muito próximos do intervalo, já estamos no tempo de compensação, foram dados 2 minutos, 1 minuto já passou, 1 minuto já passou, vamos para o pontapé livre, é ali próximo da linha limite da grande área, lance perigoso para o Mafra, vai ter ainda a possibilidade de criar perigo na baliza de Ricardo Silva, se assim for, que seja só pelo perigo, mas esta equipa do Mafra, pelo perigo que tem criado, tem marcado, essa é que é essa. Junto à linha final, também junto ali de uma perpendicular à linha do meio campo, canto batido, livro batido, junto ao segundo posto de cabeceamento para fora, cá está. Perigoso, mas a apoiar-se, a apoiar-se ali o jogador do Mafra, Pedro Lucas a carregar ali nas costas, João Mendes, é, a saltar e a colocar a mão ali nos ombros de João Mendes, livre a favor do Futebol Clube do Porto, que não terá muito mais tempo para chegar à baliza do Mafra, porque já ultrapassaram os 2 minutos de compensação desta primeira parte. Bola levantada ali para o meio campo ofensivo, tenta segurar a varela para o Lourdes, levanta novamente à direita, avança ao Porto, tenta o cruzo, aumenta ali o desvio, e há canto. E do nada o Porto também ainda ganha o canto, portanto afinal o perigo, a primeira parte vai terminar ali na área do Mafra, e quiçá com um dragão de laboratório. Lado direito, ataque do Porto, Silvestre Varela para bater. Já estamos com 3 minutos de compensação, mas o Porto não vai ter que a possibilidade. Canto levantado, ao primeiro posto, ao desvio, mas atenção, o Arto para a partida, vai ali com o amarelo na mão, e sai amarelo para Rodrigo Fernandes e para o guardião Miguel Santos. Embrulharem-se ali na pequena área, o jogador do Porto e o guardião do Mafra, Rodrigo Fernandes e Miguel Santos. Portanto, ainda vamos ter o pontapé de canto. Isso é amarelo, então para os dois. Canto para o Porto. Última oportunidade nesta primeira parte. Vamos ver. Canto batido. É de Varela. Corta a defensiva do Mafra e termina a partida. A primeira parte. Termina a primeira parte no estádio municipal de Mafra. Mafra 2, Porto 1. Vamos colocar aqui, visível que estamos em intervalo, no nosso placar nas redes sociais. Porta os Dragões, Rádio Portuense e Super Portista. Tempo de intervalo. 2-1. Vence a equipa do Mafra, com golos de Pedro Lucas e Francis Can. Reduziu o Porto por Dani Lauder. De grande penalidade. Estamos então em tempo de intervalo. Vamos aproveitar agora para, de forma mais calma, irmos também à nossa bancada virtual. Aqui o Zé Pereira a dizer que estava-se de facto a referir ao Lauder. E era aquilo que estava a referir também. Lauder que já foi chamado à equipa principal e até com uma estreia e um golo. Tomé Joaquim, bom dia Luís. Vamos Porto ganhar este jogo. Grande abraço, Tomé Joaquim. Também um grande apoiante e subscritor da página Portal dos Dragões e Rádio Portuense. Também aqui apoiante no envio de estrelas durante os nossos direitos. Uma forma de apoiarem as emissões da Rádio Portuense. É com este enorme apoio dos ouvintes e seguidores das nossas páginas Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Também um forte abraço para quem nos ouve na emissão rádio em radioportuense.com e também aqui no TikTok. Sejam todos bem-vindos a esta emissão matinal. Agora já quase tarde deste sábado. O jogo que começou às 11 da manhã este Mafra Porto B. Relembrando que às 3 da tarde temos Sporting Porto em Hockey Patins. Também para seguir e acompanhar aqui na nossa emissão. E depois, apenas na Rádio Portuense, claro está. Ainda temos hoje jogo da Liga Portuguesa, Portimonense-Boa Vista com o relato do Boavisteiro Carvalho Araújo na emissão Rádio Portuense. Ernesto de Jesus Teodoro, amigo daqui de Carvoeira, Torres Vedras. Um abraço a todos os portugueses. Um abraço a Ernesto e para Torres Vedras. Francisco Cunha, Força Porto B. Vamos ganhar. Paula Barros, Força Meninos. Vamos à remontada. Daniel Ribeiro, vamos. Sara da Costa em intervalo. Estamos em intervalo. O Merti Muller diz o whisky time. Olha, boa ideia, Merti. Boa ideia. Porque até tenho ali um whisky. Além do vinho do Porto que o Merti Muller ofereceu-nos, é que é já antes, ainda antes de Natal. Ainda está ali por abrir. Aliás, acho que vou abrir hoje. Sabes porquê, Merti? Vamos estrear hoje, se calhar, o vinho do Porto. Porque hoje, finalmente, vou-me encontrar com o Carvalho Araújo em estúdio. E hoje vamos estrear aquela garrafa de vinho do Porto. É um bom dia para estrearmos. A garrafa de vinho do Porto que o Merti Muller nos ofereceu. Enviou-nos. Guinda brás, Merti Muller. Mas, por falar do whisky, também temos aqui uma garrafa de whisky. gentilmente oferecida pela grandiosa casa El Bandido. Em Passos de Ferreira, Ceroa. Uma casa que já organizou, em parceria que lá está com a Rádio Portuense, duas festas de aniversário da Rádio Portuense. Uma casa que também recebe a Rádio Portuense. E uma casa que, de certo, irá receber tão bem os ouvintes da Rádio Portuense que por lá passarem, que por lá a visitarem. E por isso, sempre que forem a Passos de Ferreira, visitem a casa El Bandido, em Passos de Ferreira, Ceroa, na Rua da Arroteia. Portanto, a visitar sempre que forem a Passos de Ferreira. E isto é uma forma de dizer que fui lá esta semana e acabei por trazer muita coisa para nós hidratarmos a garganta ao longo das emissões do Porto. E a garrafa do whisky é uma delas. Eu não vou abrir ainda porque ainda estamos antes do almoço e parece-me um bocadinho mal. Eu para já estou na água, até porque... Ontem à noite foi muito, foi muito hidratação de garganta durante aquela partida no Estado de Aragão. E agora de manhãzinha, depois do meio-dia, também já só faltam 7 minutos, eu já posso ir para o xeripiti e para o whisky e para o vinho do Porto. Mas para já estou na água del canó. É verdade, é uma boa ideia mesmo. Paula Cucina, como uns espinafres, meninos. Não é preciso espinafres. Aqui, espinafres só se for dentro de uma francazinha. Mesmo assim, não me presta. Mas gosto só para espinafres. Gosto, Paula. Gosto sobre as espinafres. Fazem bem. De vez em quando, para limpar. Beijinho, Paula. Obrigado a quem vai participando ao longo da nossa emissão aqui na Rádio Portuguesa. Estamos em tempo de intervalo. Intervalo neste Mafra Porto B. O Mafra vence por duas bolas ou uma. Jogo da 22ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Obrigado a quem está conosco a acompanhar esta partida. Vamos colocar novamente aqui a... Vamos colocar em visível no Portal dos Dragões e na Rádio Portuguesa, Facebook e YouTube, de que forma está a classificação em tempo real. Caso fique assim, caso o Mafra vença, o Mafra sobra dois lugares, vai para a 9ª posição com 29 pontos. Já o Futebol Clube do Porto não sai do 7º lugar para já porque, atenção, porque temos ali o Penafiel logo atrás com 30 pontos e, caso vença, pode ultrapassar o Futebol Clube do Porto, caso termine assim o resultado 2-1 para o Futebol Clube do Porto B. E por falar em Penafiel, por falar em Penafiel, amanhã é dia de festejarmos o aniversário da Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel. E eu estarei lá, e eu e o David Guimarães, a equipa da Rádio Portuguesa, estaremos lá em direto da Casa do Porto de Penafiel a fazer um especial, também Dia Mundial da Rádio e também desta forma vamos festejar o Dia Mundial da Rádio, de alguma forma, desde um direto da Casa do Porto de Penafiel, onde também, isto é importante, vamos acompanhar o Benfica-Porto em handball, jogo a contar para o Campeonato Nacional, jogo em atraso. O jogo que ficou em atraso devido aos casos de Covid da equipa do Benfica e então o jogo foi adiado e hoje vamos ter esse encontro, Benfica-Porto em handball, amanhã a partir das 6h30 para acompanhar aqui na Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões, vamos estar em direto da Casa do Porto de Penafiel. Hoje, para além de estarmos a acompanhar esta partida, ainda vem aí a segunda parte deste Mafra Porto, vamos estar também a seguir o Sporting Porto clássico de Hockey e Patins para acompanhar com toda a alma e orgulho aqui na Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões. Continuamos em tempo de intervalo, abraço aqui para o Jean Marques, vamos Porto para o golo, vamos lá ver se o Porto dá a volta à situação, relembro que o Porto perdia por 2 bols a 0, conseguiu reduzir para o Dani Lourdes e está, de facto, há pouco referiam aqui e está a lembrar um pouco o jogo de ontem, o Porto também conseguiu chegar a reduzir ainda antes do intervalo e depois chegou à igualdade. na segunda parte, vamos ver se hoje a história é diferente, mas com a vitória do Porto B, claro está. Mas não esquecendo que esta equipa do Mafra fez uma bela primeira parte, ainda assim também, não foi muito superior à equipa do Porto B, mas das vezes que criou perigo, concretizou, marcou golo. Já a equipa do Porto B não chegou tantas vezes à grande área do Mafra e era aquilo que eu referi, e para criar perigo é preciso chegar mais vezes à grande área, é preciso mais cruzamentos, mais rematos. O Porto não fez isso ao longo da primeira parte e por isso mesmo está em desvantagem, perde por 2 bols a 1, o Porto que reduziu por Dani Lourdes aos 38 minutos de grande penalidade. Merti Müller, grande abraço, continua aqui nas mensagens, Helena Menezes, José Menezes, cá está a dizer, já vi isto ontem, grande abraço José Menezes, Bruno Guimarães, grande abraço Bruno, ele que aposta aqui num 3-1 para o Futebol Clube do Porto, fica aqui a aposta do Bruno Guimarães. O El Chapo, 1893, era penalti ontem. Andando de propósito, El Chapo, ao pouco está a falar em El Bandido, grande abraço para o senhor Barbosa da casa El Bandido em Passos de Ferreira, e aparece aqui o El Chapo, 1893. Estamos então a aguardar a entrada, o regresso das duas equipas, e como habitual nestas transmissões da Rádio Portoense, quando estamos em estúdio a acompanhar os jogos fora do Futebol Clube do Porto B, animamos estes diretos com alguma música de fundo, para fazermos uma emissão diferente, uma emissão animada, que por norma é sempre uma emissão animada, mesmo, imaginem só, mesmo quando o Porto perde, tentamos manter sempre o positivismo, acreditando sempre na nossa equipa, e fazemos sempre aqui, para além da festa do futebol, a festa da Rádio, a festa das redes sociais, juntamente com a nação portuísta, que nos acompanha na bancada virtual. O malta que está aqui no TikTok, eu agora vou sair por um bocadinho, e volto daqui a pouco, tenho aqui que... fazer umas alterações para a segunda parte, e volto já já, para quem nos acompanha no TikTok. Vamos voltar aqui à bancada virtual, o João Menezes aposta num 2 Mafra Porto B3, pois é, eu amo o que estava aqui a dizer, o Bruno Menezes 4-1 para o Porto, mas atenção Bruno, porque o Mafra já marcou 2, o Mafra já marcou 2, só agora é que estou a associar também, o Mafra já marcou 2, por isso, qualquer resultado que tu apostes Bruno, tem que ter pelo menos 2 golos para a equipa do Mafra. Entretanto, já temos aqui alguns adeptos do Brasil também, que por norma ligam-se no nosso canal YouTube, o Black Johnny, vai Corinthians, aqui um apoiante do Corinthians, a deixar aqui a sua mensagem, obrigado pela mensagem Black Johnny. Amélia Vilela, olá Luís, bom dia, bom dia Amélia, bem-vinda à nossa emissão, também aqui em Rádio Portuense, por tal os dragões super portuísta, a nossa Amélia Vilela também, apoiante da Rádio Portuense, e Portal dos Dragões, e também a Amélia Vilela, que já nos presenteou, com belas prendas deliciosas, aqui no nosso estúdio. Eu há pouco também, acabei um saquinho, de doces de amendoim, que também foram enviados pela Elsa, um beijinho a Elsa, já foram todos abaixo, aliás, agora só sobrou aqui restinhos de amendoins, que eu vou aproveitar para sabrear agora, neste pequeno intervalo. Já não é muito grande, não é? Por norma, gosto de confraternizar, durante o intervalo, aqui com a nossa bancada. A voz, ecolhe na minha mente. Agora também já de regresso ao TikTok, obrigado a quem nos acompanha nas diversas plataformas, estamos em rádio portuense.com, emissão rádio, estamos também nas redes sociais, Portal dos Dragões, Super Portista, e Rádio Portuense, no Facebook e no YouTube, também no TikTok, obrigado pela vossa presença, hoje, temos dois jogos do Futebol Clube do Porto, para acompanhar, para já estamos, dentro do momento, vamos acompanhar a segunda parte, deste Mafra 2, Porto B1, os jogadores começam a regressar aos poucos, ao relevado, do estádio municipal de Mafra, e mais logo, às três da tarde, clássico de Hockey Patins, suporte em Porto, para acompanhar também aqui, na Rádio Portuense, depois, para quem gosta, dos jogos da Liga Portuguesa, e para os Boavisteiros, que eventualmente, estejam a ouvir a nossa emissão, temos o Portimo Nenço Boavista, com o relato do Carvalho Araújo, às seis da tarde, salvo erro, seis ou seis e meia, agora também não tenho noção, mas é por aí, podem acompanhar também, na Rádio Portuense, Ana Beira, Bom Dia Nação Portuista, aposto num 2-2, ou num 3-2, vamos lá ver, para já 2-1, as duas equipas, já regressaram ao relevado, daqui a pouco, vai rolar a bola, para a segunda parte, Joaquim, olá Luís, e bom dia, bom relato, vamos lá gritar, mais um gol do teu, do meu, e do nosso Porto, um abraço, um abraço Francisco, obrigado pela tua mensagem, aqui no Facebook, portanto, as equipas já estão, já vemos ali, o amarelo e o azul, o amarelo da equipa do Mafra, o azul e branco, do Futebol Clube do Porto, agora do local, que estou a acompanhar o jogo, através da transmissão televisiva, a equipa do Mafra, vai atacar da direita, para a esquerda, e agora, o Futebol Clube do Porto B, como é evidente, vai atacar da esquerda, para a direita, o Porto que perde, por duas bolas ou uma, marcou para o Mafra, Pedro Lucas e Francis Can, marcou para o Porto, Dani Lourdes, de grande penalidade, aqui a Catarina, é do Benfica, está aqui a acompanhar a nossa emissão, bem vinda Catarina, a nossa emissão, Rádio Portuense, aqui no TikTok, tudo a posto, para o início da segunda parte, vamos ver se há alterações, parece que não, parece que quer Porto B, quer Mafra, regressam com os mesmos 11, recomeça a partida, sai a jogar a equipa, do Porto B, com a bola longa, para a esquerda, procurava ali João Mendes, mas a recuperação do Mafra, volta para o ataque, da defensiva do Porto, aliás para a defensiva do Porto, já tenta avançar na esquerda, com o João Mendes, mas há falta, falta depois ali de folha, livre para a equipa, do Mafra, agora temos o nome atualizado, não o tínhamos na primeira parte, mas agora já está, para quem acompanha, nas redes sociais, e Facebook, YouTube, Rádio Portuense, e Portal dos Dragões, avançar a Mafra, pelo lado direito, bola colocada junto à área, mas vai direitinho, para a linha final, ponta pé de baliza, para a equipa do Porto, primeiros segundos, nesta segunda parte, jogo da 22ª jornada, do Campeonato Nacional, da 2ª Divisão, a bola está nos pés, de Ricardo Silva, de pé direito, levanta para o ataque, ali à procura, vai no peito de Varela, tenta deixar para Tomás Seves, mas vai perder e falta, falta sobre Varela, livre para a equipa do Porto, falta assinalada, sobre o capitão de equipa portista, vai sair a jogar a partir, do lado direito, da defensiva, Silvestre Varela, entregar atrasado, para Zé Pedro, dá ali para Roma Correia, à saída da grande área, coloca na esquerda, para João Mendes, avança João Mendes, bola controlada, vai passar, linha divisória, entrega para a zona central, escorrega a folha, a perder a bola, avança agora ali Andrinho, mas há aqui, o árbitro interrompe, interrompe, porque Vasco Souza, fica lesionado, cai sozinho, Vasco Souza, lesiona-se sozinho, a escorregar, agarra-se ali já, a perna direita, vamos tentar perceber, se é grave, esperemos que não, mas está agarrado à coxa esquerda, aliás, Vasco Souza lesiona, se talvez vai ser substituído, o jogador do Porto, está ali a pedir calma, para ver se consegue recuperar, mas o que é certo, é que Vasco Souza cai sozinho, lesiona sozinho, quando João Mendes sentava ali o passe, para o próprio Vasco Souza, aí para o chão, o jogador do Porto, e entra a equipa médica, a ver se Vasco Souza, consegue recuperar, o avançado, o centro campista do Porto, vai se levantando, ali com alguma dificuldade, ainda a mancar, Vasco Souza, o árbitro decidiu, por interromper a partida, apesar da bola ter ficado, na posse do Mafra, podia até, ter ido para o contra-ataque, mas João Afonso, conscientemente a travar, e a tentar perceber, se era grave, aquela lesão de Vasco Souza, que sai para ser assistido, fora das quatro linhas, vai ser assistido, Vasco Souza, sai ali na lateral esquerda, ali agarrado, à parte anterior, da coxa esquerda, parece já estar recomposto, vamos lá ver se aguenta, vai daqui a pouco, voltar ao relevado, para já trocar a bola, a equipa do Mafra, na sua linha defensiva, a colocar na escala, ali em Gui Ferreira, Gui Ferreira, a vir para o meio campo defensivo, atrás da bola, para a zona central, em Bura, Bura dá para Pedro Peixeca, que do pé direito, virou-me na direita, a tentar avançar ali, para Francis Can, ele que marcou o segundo gol do Mafra, lá vai Francis Can, coloca junto a área, para Pedro Lucas, ali o corte de Zé Pedro, lançamento para o Mafra, lançamento para o Mafra, no lado direito, 2-1, vence a equipa da casa, lançamento é agora, para a equipa da casa, também para o Mafra, a partir do lado direito, arremesso efetuado, atrasado para Tomás Domingo, tenta o cruzamento, corta a Morda de Ai, recupera o Mafra, há pouco estava a referir, e de facto não houve, qualquer substituição, nesta segunda parte, para ambas as equipas, estão os mesmos 11, que iniciaram esta partida, da 22ª jornada, tenta atacar a equipa do Mafra, com a bola longa, ali de Miguel Santos, cortou Tomás Esteves, tenta colocar ali na zona central, a bola vai pichar, até o corte de Pedro Peixeco, tenta de 1º, ao passo longo, mas vai até a área do Porto, onde Ricardo Silva, com o pé direito, controla a redonda, Sameiro Marques, força Porto, Amélia Videla, vamos empatar o jogo meninos, e o apoio da Nação Portista, na bancada virtual, lançamento para a equipa do Porto, na esquerda, o arremesso vai ser efetuado, ali a partir do flanco esquerdo, para João Mendes, efetuar, está o lateral do Porto, ali ainda atrás, na linha do meio campo, a demorar algum tempo, as linhas estão ali, muito separadas, para tentar um passo mais curto, tenta junto à linha lateral, a conseguir o passo para a Folha, a Folha levanta, era para Lourder, Lourder protege, mas depois o passo para ser interceptado, por Leandrinho, bala atrasada, para Gui Ferreira, é o Mafra ali, a proteger a bola, no lado esquerdo da sua defensiva, Gui Ferreira, atrasa para a cena grande área, ali para Pedro Barcelos, de pé direito, tenta levantar ali na direita, à procura de Francis Can, cortou João Mendes, a perder novamente, bola novamente para Francis Can, do lado direito, junto à lateral, a proteger a bola mesmo, no limite da lateral direita, depois a esquerda, coloca ali na entrada da área, para Pedro Lucas, vai protegendo a bola, jogando do Mafra, não vou para Francis Can, do lado direito, a equipa do Mafra, a tentar chegar à grande área do Porto, Francis Can tem que atrasar, para Tomás Domingos, Tomás Domingos, a coloca ali no grande círculo, bola colocada em Gui Ferreira, Gui Ferreira vai da esquerda, até à zona central, tenta virar para Francis Can, mas está fora do jogo, livre para a equipa do Porto, fora do jogo, assinalado, a poste de bola para a equipa portista. Primeiros 5 minutos, nesta segunda parte, Mafra 2, Porto B 1, a poste de bola é para a equipa do Porto, às 3 da tarde, temos Supporting Porto, em Hóquio Patins, liguem-se na nossa emissão, sintam toda a emoção do Hóquio Patins, nos microfones da rádio portuense, avança, compriga a equipa do Mafra, lado esquerdo com o Rodrigo Martins, já está a entrada de ar, arrumado pé direito, e a bola é ir, não muito longe da trave, porque, penso que ainda há ali um desvio, de Ricardo Silva. E de facto está a canto, e acho que foi mesmo Ricardo Silva ali com... Não, a bola bate em Morna de Aie, aliás. Depois, Ricardo Silva aí na estica, à mão direita, acaba por não tocar na bola, a bola bate sim ali, é de raspão, em Morna de Aie. Canto para o Mafra, vai ser bola para a grande área do Porto. O Mafra ali a tentar criar perigo, neste ponto a pé de canto, 51 minutos desta segunda parte. Canto vai ser levantado, ali a partir, lógico, muito tempo, agora sim, a partir para a bola, canto batido por Francis Kahn, ao primeiro posto, corta Dani Loder, na ajuda defensiva, tenta ir Vasco Sousa, que de facto parece estar, já recuperado daquela lesão, o Dani Loder tenta ir na arrancada, o Leandrinho está em cima dele, Dani Loder passa bem, mas depois é derrubado, por Leandrinho. Dani Loder está com tudo, o avançado Porto. Dani Loder está a mostrar, cada vez mais, que está crescendo, nesta equipa portista, agora a sofrer a falta, ali, de Inácio Miguel, não o Leandrinho, como eu estava a dizer, mas sim de Inácio Miguel, que leva mesmo o amarelo, o jogador do Mafra, livre para a equipa do Porto, atrás da linha divisória, vai se tirar a jogar aqui para o portista, com a bola atrasada, ali para Zé Pedro, entrega para Romain Correia, Romain Correia pode abrir na direita, o passo é largo, era para Vasco Sousa, ressalta ali para Pedro Peixeco, de Pesca, levanta para o ataque do Mafra, a bola pinga ali na cabeça de Mordiai, devolve para o ataque do Porto, vai tentar segurar a Varela, ali na luta com o Gui Ferreira, Gui Ferreira consegue ganhar, mas aparece Tomás Esteves no corte, pode soltar ali, não, má decisão de Tomás Esteves, tinha bem próximo dele o Varela, para colocar na corrida, mas Tomás Esteves preferiu, o passo largo para junto da área, e a bola foi com muita força, e saiu na linha final, má decisão de Tomás Esteves. Aqui o Rôde, perguntem que canal, podem acompanhar os Jogos do Porto, pode ser aqui no meu TikTok, Luigi do Porto, ou então, no Facebook Rádio Portoense, ou Portal dos Dragões, ou também no Youtube, Rádio Portoense, ou Portal dos Dragões, ou também em missão rádio, em radioportoense.com, podem seguir aqui os Jogos do Porto, sempre que possível, cá estou a acompanhar os Jogos do Dragão. Para já está com o Mafra, já na área com o Pedro Lucas, alargado a direita para o cruzamento, corta Tomás Esteves, a tirar do perigo, não consegue segurar ali, Ricardo Fernandes, recupera a defensiva do Mafra. No lado direito avança, ali com Bura, tenta o passo para Francis Can, tentou de primeira, corta Romain Correia, atira com tudo, ali Pedro Barcelos, bola levantada para juntar a área do Porto, a bola pelo ar, vai pinchar, levanta outra vez, ganha João Mendes, entrega a Ricardo Fernandes, tentou de jogar na esquerda, mas vai mal o passo, tenta evitar que a bola saia, mas já não consegue, Dani Lolder, lançamento para o Mafra. Lançamento para o Mafra, no lado direito. O apoio continua, na bancada virtual, obrigado quem está, Luizinho Oliveira, Garrido Eléctrico, Ricardo Silva, vamos Porto, será que é o Ricardo Silva, o nosso guarda-redes, está ali telemóvel na mão, acompanhar o jogo? Grande abraço, Ricardo Silva. O Carlos Pereira, deixando esforço, a Porto temos de ganhar, para subir mais um esporte, é isso mesmo, o Porto precisa de ganhar, se vencer, coloca-se à frente do Nacional, ainda que há condição, porque o Nacional, ainda não realizou o jogo, da 22ª jornada, mas ainda portanto, o Porto conquistar novamente, uma vitória, o Porto que venceu, a equipa do Sporting de Covilhã, na última jornada, canto para o Mafra, novamente, o Mafra que já tem 4 cantos, o Porto tem um, canto a partir, não, isto está mal, aqueles cantos estão mal, eu estava a ler aqui, a estatística do jogo oficial, mas não, o Porto tem mais cantos, e o Mafra, acho eu, pelo menos contabilizados, acho que tem mais cantos, do que 4 para o Mafra, e um para o Porto, mas posso estar enganado, vou já aqui confirmar, na ficha oficial, para já está com o Mafra, lá direito, com o Tomás Domingos, a levantar, para a grande área do Porto, mas vai até às mãos, de Ricardo Silva, a segurar o guarda-redes, do Futebol Clube do Porto, esta bola levantada, pelo, pelo jogador do Mafra, é, mas aqui, é porque é mesmo, 4 cantos para o Mafra, e um para o Porto, por acaso, tinha de ir, que o Porto já tinha mais cantos, pelo menos, não apenas um, não apenas um, mas se é o que ali diz, vamos acreditar, e como já foram muitos lances, de certo alguém ali, na liga, preparada, para colocar apenas os cantos, eu não, estou aqui preparado, para acompanhar muita coisa, é bancada virtual, é a imagem que sai para as redes sociais, e é também para gritar os golos do Porto, esperemos, que neste ataque ali, de Vasco Souza, a perder Vasco, e depois tira a bura ali, da entrada da área, tenta recuperar o Porto da direita, com Tomás Esteves, a segurar Tomás Esteves, tenta combinar ali, para a zona central, dá em Bernardo Folha, atrasa para Morda de A, e na pressão, vai perder sobre o Francis Kahn, a mancar o Francis Kahn, se for um toque, mas ainda consegue fazer o passo, Pedro Lucas vai tirar o remato, bloqueias, é Pedro, mas Francis Kahn, espírito de sacrifício, do jogador do Mafra, muito bem, muito bem Francis Kahn, porque ele, ali sofreu um toque, ainda que sem falta, de morno de ai, estava a mancar, Francis Kahn, ainda assim, em dificuldade, conseguiu fazer um passo perigoso, para Pedro Lucas, e depois, valeu ali, Ricardo Fernandes, na dobra ao central, Zé Pedro, no carrinho, a evitar o remato, de Pedro Lucas, bem agora, Ricardo Fernandes, bem também, Francis Kahn, que está agora caído, a ser assistido, mas, em muito esforço, a conseguir fazer o passo, bem, esta equipa do Mafra, muito espírito de sacrifício, desta equipa, de Kahn, também, notou-se isso, espírito batalhador, do camisa 30, lance perigoso, mas bem também, ali espírito, de Ricardo Fernandes, a vir na dobra, sobre Zé Pedro, a toda a velocidade, a entrar de carrinho, com a perna direita, a evitar o remato, ali, de Pedro Lucas. O António Luís, força-meu Porto, Alfredo Portista, afinal, o que está a acontecer, com esta equipa B, meu Deus, é incrível, António Santos, vamos ganhar, força-se a Porto, o Bruno Guimarães, já diz que o Porto, ganha por 5-2, o tempo está a correr, começa a ficar difícil, se a marcar, 4 golos, mas no futebol, pode ser possível, não é? Tudo é possível, mas para já, não se vislumbra, que isso possa acontecer, porque o Porto, mais uma vez, agora na segunda parte, não está a chegar, com muito perigo, à baliza, de Miguel Santos. Por sua vez, o Mafra, ganha mais um canto, para ser batido, ali, a partir do lado, o esquerdo, do ataque, da equipa da casa, vai partir para a bola, tem ali próximo, para o canto curto, o Francis Can, é isso que faz, entrega curto, Francis Can, tira o cruzamento, a primeira posta, o cabeceamento, segura, Ricardo Silva, o remato não foi com muita força, ali, ali, Andrinho, ia segurar, agora, a resoporte, levava alguma colocação, mas não levava muita força, e permitiu que Ricardo Silva, tivesse ali bastante tempo, para segurar a bola, e tentar ir no contra-ataque, corta a defensiva do Mafra, lançamento para o Porto, na esquerda, estamos com 58 minutos, nesta segunda parte, partida em Mafra, vence a equipa da casa, golos de Pedro Lucas, e Francis Can, para o Porto, marcou o Lourdes, lá vai o Mafra, na direita, ali, a tentar com o Leandrinho, jogar para Miguel Martins, tenta ali, fintar, mas não passa sobre João Mendes, recupera a Franciscano, coloca na área, a tentar ali a simulação, para o remate, a equipa do Mafra, aparece lá o corte de Ricardo Fernandes, recupera a bola ao Mafra, já na área, a bola levantada, à procura de Leandrinho, corta ao Porto, a tirar depois João Mendes, perna à esquerda, de qualquer forma, à procura de Lourdes, mas, aparece o corte de Tibura, a devolver para o ataque do Mafra, a ser unilaterale, lançamento para o Porto, lançamento para o Porto, na esquerda, aqui o José Silva diz que vai ser mais um empate, Ana e Isabel, vamos Porto, temos que ganhar, logo às 3 da tarde, temos Supporting Porto, em Hockey Patins, podem acompanhar aqui na Rádio Portoense, ali a tentar, numa bola dividida, Romain Correia, e também, Rodrigo Martins, na área do Porto, a ser mais forte o jogador do Porto, sai a jogar o Dragão, ali na área com Ricardo Silva, Ricardo Silva está de pé direito, levanta para o ataque, sombola, passa a divisória, não chega de cabeça Varela, corta a defensiva, recupera Tomás Sebas, e de cabeça dá para Varela, Varela segura já a frente da linha divisória, lá à direita, a ser puxado, vai para o chão, o capitão do Porto, falta a sinalada, livre para a equipa portista, à saída do meio campo, enquanto isso, parece-me que vamos ter substituições, na equipa do Porto, é isso mesmo, sai Rodrigo Fernandes, Rodrigo Fernandes, é o homem que sai na equipa portista, e entra Gonçalo Borges, Ricardo Fernandes, para além daquele corte há pouco, também esteve apagado, ao longo da primeira parte, por isso mesmo, sai e entra Gonçalo Borges, para tentar trazer mais energia, e mais velocidade, mais criatividade, ali ao ataque do Porto, mais magia também, vamos lá ver, o Porto tenta sair a jogar ali com o Mordiaio, agora com Folha, na esquerda, a tentar levantar, mas mal, mal o passo, ali da Folha, para a lateral esquerda, a bola sai na lateral, lançamento para o Mafra, o Indemar Belung, está na Suécia, a acompanhar a nossa emissão, um abraço para Belung, José Maral, Adão Garcês, vamos Porto, somos Norte, ganhar e ganhar, é o nosso destino, abraços para todos, abraço Adão, obrigado pela mensagem, obrigado pela participação, neste direto, que estamos a fazer, de acompanhamento ao Porto B, 22ª jornada, o jogo que começou, às 11 da manhã, agora ali, caído, morno de ai, talvez a falta, a ser assinalada, sobre o morno de ai, dizia que o jogo, começou às 11 da manhã, agora são, meio dia e 20, já estamos no início da tarde, tarde esta, que vamos também, acompanhar os jogos do Porto, no caso, Sporting Futebol Clube do Porto, em Hóquio Patins, e também, mais um jogo, de uma equipa da cidade do Porto, às 6 da tarde, Portimonense, Boa Vista, para acompanhar, com o relato, do Carvalho Araújo, Outra vez Sporting, Luiz, é verdade, hoje temos outra vez Sporting, em Hóquio Patins, continua o clássico, olha o Porto, bola para o Lourdes, a não conseguir segurar, tira depois, esbura, é isso mesmo, estava a dizer, a Amélia, vai continuar hoje o clássico, sobre rodas, com esse Sporting Porto, em direto da casa Sportingista, para acompanhar, na nossa emissão, Rádio Portoense, amanhã também há clássico, Benfica Porto, em handball, também podem acompanhar, aqui na emissão, Rádio Portoense, em direto, da casa do Futebol Clube de Porto, de Penafiel, que amanhã, faz anos, e nós vamos estar por lá, numa emissão especial, também, em dia mundial, de rádio, entretanto, vai, está caído, mais uma vez, o guarda-redes Miguel Santos, a pedir ali a assistência, já aconteceu isto, na primeira parte, e ele ali, a aproveitar, para ganhar mais alguns minutos, o guarda-redes Miguel Santos, entra a equipa médica do Mafra, jogo parado, Ana e Isabel, não se esqueçam, quinta-feira, 17 de Fevereiro, às 8 horas, Porto Lásio, bem visto, Ana, a não esquecer, já sabem onde acompanhar, nem vale a pena dizer, novamente, mas vou dizer, podem acompanhar aqui, na Rádio Portoense, no Porto Canal, na FC Porto TV, Portal dos Dragões, super portista, estaremos em direto, do Estado Dragão, para esse jogo, da Liga Europa, onde o Porto, de fronte a Lásio, mais um grande jogo europeu, para acompanhar, aqui, na missão única, genuína e oficial, de acompanhamento, aos jogos, da equipa principal, do Futebol Clube, do Porto, hoje, estamos neste Mafra Porto B, para já jogo parado, para assistência ao guarda-redes, Miguel Santos, às 3 da tarde, temos Sporting Porto, amanhã, temos Fórum, às 3 da, amanhã não, amanhã temos Benfica Porto, assim é que é, em direto, da Casa do Porto Penafiel, vamos acompanhar, esse jogo, para toda a nação portuísta, na segunda-feira, temos Fórum dos Dragões, às 6 da tarde, já sabem, liguem e participem, no Fórum, que dá voz, aos verdadeiros Dragões, e depois, na quinta-feira, como disse aqui, a nossa Ana Isabel, Porto Lásio, para acompanhar, na Rádio Portuense. Rola novamente a bola, após a assistência ao guarda-redes do Mafra, é o Porto que sai a jogar, ali com a Roma Correia, da pé direito, levanta, mas vai direitinho para fora, o passo ali a ser, a ir embiozado, e ir para a linha lateral, lançamento, a Sara da Costa, quanto tempo falta para acabar, agora temos aí, temos aí o cronómetro, está aqui ó, podem ver, tem que pôr esta mão, aqui em cima, para quem está nas redes sociais, está aí o cronómetro agora, coloquei na segunda parte, mas Sara, faltam 25 minutos, para terminar, parece que pelo menos, chegámos aos 90, mais, o tempo de compensação, aqui no canal Youtube, o canal desconhecido, vai dizendo, vamos Porto, abraço para quem nos acompanha, também no Youtube, portanto a sair a jogar, mas não consegue, não consegue, aqui o portista arranja a forma, vai agora na esquerda, com o João Mendes, passo nas costas, para Varela, parece-me estar ali em posição regular, Gonçalo Borges, aliás, parece-me estar em fora de jogo, e, é isso mesmo que é marcado, fora de jogo é Gonçalo Borges, que entrou há pouco, na equipa do Porto, para a saída de Ricardo Fernandes, entrou então Gonçalo Borges, espera-se que traga mais, de abrura ali no ataque do Porto, mas para já, ainda não fazer efeito, esta substituição, o Porto que, tem ainda no banco, para além do Guarareiros, Ivan Cardoso, temos Tavares, Rodrigo Ferreira, Peglau, Diogo Ressurreição, Wesley, Levi Faustino, Leonardo Borges, estou no banco portista, sai a jogar a equipa, do Mafra, a partir do lado direito, ali com Tomás Domingos, arremesso, já próximo, da grande área do Porto, arremesso efetuado, à procura ali, de Pedro Lucas, dá na direita, ataca a equipa, do Mafra, recupera ali João Mendes, a bola ressalta, para Gonçalo Borges, tenta ir na arrancada, passa bem, mas adianta, ainda mas ia, a bola sai na lateral, lançamento, não sei se não vale, um desvio de Inácio, e parece-me que houve mesmo, e portanto, há lançamento para o Porto, na esquerda, defensiva, o Garrido Elétrico, diz que vai marcar o Varela, Varela que marcou, no último jogo, frente ao Sporting Covilhã, foi Varela que reduziu, avança o Porto, tenta combinar, ali, Varela, junta a lateral direita, vai para o chão, há falta, sobre o portista, falta sobre Varela, o Porto, que se não me falha a mora, no último jogo, também tivemos a acompanhar, também estava a perder, frente ao Covilhã, livre para o Porto, vai sair a jogar ali, na zona central, da defensiva portista, Zé Pedro, mas o Porto, parece já ter ali, mais 3 homens, para entrar, vamos ver quem sai, na equipa do Porto, Bernardo Folha, é um deles, Bernardo Folha, vai sair, há pouco estava aqui, alguém a dizer, que o Folha, não tirava o Folha, aqui o António Carlos, mas sim, vai sair agora, António Folha, a Bernardo Folha, aliás, Bernardo Folha sai, e entra Tavares, na equipa do Porto, e parece-me, que temos ali, mais substituições, vamos ver, sai também, Mordiay, Mordiay, também é uma escolha, para sair, na equipa do Porto, deixem-me apontar, aqui também, na cábula, para não perder, portanto, sai Mordiay, Bernardo Folha, Rodrigo Fernandes, também já saiu, vamos ver quem entra, na equipa do Porto, para a saída, do Bernardo Folha, e do Mordiay, entrou Peglau, e Tavares, portanto, temos Peglau, em campo, Tavares, para a saída, de Mordiay, e de Bernardo Folha, vamos ver, se estas substituições, trazem melhorias, para o ataque, do Porto, quanto isso, a equipa do Mafra, também mexeu, entrou a Parísio, camisa 19, e saiu, Inácio Miguel, portanto, algumas substituições, temos aqui que orientar, para não nos perdermos, nos elementos, em campo, cá está, entra a Parísio, e sai, Inácio Miguel, na equipa do Mafra, o Porto, mexeu duas vezes, também, neste minuto, relembro, entre Tavares, e Peglau, sai, Morno de Ai, e Bernardo Folha, na equipa do Porto, portanto, já que estão aqui, as modificações feitas, vamos voltar, para a partida, porque a bola rola, na grande área do Porto, com o Ricardo Silva, se a jogar com o Vasco Souza, a tentar entregar ali, para a zona central, onde estava, a Tavares, recua novamente, para o Vasco Souza, sai a jogar ali, na zona central, a bola vai passar na linha, avisar ali, Gonçalo Borges, lado esquerdo, a perder, recupera a Franciscan, a relupear sobre a bola, a levar ali, no lado direito, o ataque do Mafra, a tentar ir para o ataque, junta a lateral, pressiona o Porto, avança a equipa do Mafra, ali a bola, a esquerda, a Franciscan corta, Romain Correio, depois há falta, falta de Franciscan, sobre o central do Porto. 70 minutos, agora certinhos em Mafra, o Mafra continua a vencer, por duas bolas a uma. Guerrida elétrica, aqui a dizer que vai marcar Varela, vamos lá ver, Varela ainda continua em campo, a bola longa, agora para a Lourdes, vai buscar ao lado esquerdo, fora da área, aproxima-se da linha final, atrasa do pé direito, a tentar ir para Tavares, da primeira entrega para João Mendes, ir ao cruzamento, vai tenso, é para Varela, mata de peito, não conseguiu depois segurar, vai até ali a final, protege Varela, vai para o chão, sofre ali um toque, levanta-se Varela, de pé esquerdo, vai controlando a bola, recuou, vai ali para Vasco Souza, Vasco Souza puxa para a zona central, vai recuar ali para Zé Pedro, sobe Zé Pedro, aproxima-se da área, entrega na direita para Varela, tira as medidas para o cruzamento, não simulou no pé esquerdo, agora sim o cruzamento, vai largo demais. Pé esquerdo a tentar, tirou as medidas, mas foram mal tiradas estas medidas, porque o cruzamento de pé esquerdo de Varela, foi direitinho para fora, pontapé de baliza, para o Mafra. Numa das raras jogadas de organização ofensiva da equipa do Porto, o Porto que 71 minutos da partida está a fazer muito pouco, muito pouco para conseguir chegar à igualdade. Não é que o Mafra também esteja a fazer muito para marcar o terceiro golo, mas é o Porto que tem que ir para trás do resultado, é o Porto que tem de correr, é o Porto que tem de marcar, e por isso é preciso serem mais convincentes na forma como atacam. E isso não está a acontecer para já. Quando faltam 20 minutos, para terminarmos, para chegarmos aos 90, mais tempo de compensação, é necessária força, energia, raça de dragão. Na esquerda está João Mendes, linha defensiva. Da para a esquerda levanta para o ataque, a bola passa à linha divisória. Meli na cabeça de Lourdes, tentou desviar para Gonçalo Borges, mas aparece ali o corte do Pedro Peixeco. Sai a jogada na direita com Tomás Domingos. Bola atrasada, ali para lá à direita, agora longa para o ataque, mas não está ninguém no Mafra, a bola vai até à linha final, onde está Ricardo Silva, guardião do Porto, a controlar a redonda, para levar novamente o ataque do Porto. Aqui o Fabrizio Sánchez, golo, não sei de quem, como vejo este momento há golos, nesta segunda parte. A Margarida Moura pergunta, quanto está? Vence o Mafra por duas bolas ou uma, quem está a chegar aqui ao TikTok, não tem placar para acompanhar o resultado. E agora ali, mal a perder Vasco Souza, depois estica a perna esquerda, e faz falta. Perigosa e sem amarelo para Vasco Souza, está a nanar a equipa. Está a nanar. Vasco Souza a perder em zona proibida, ali à cida da grande área. Olha, só por causa disso, vou comer uns amendoins. Estou a ficar com fome. Estou a ficar com uma ráfia. Vasco Souza recebeu ali à cida da área. Tinha a pressão, ali de Gui Ferreira, que pressionou, e bem, Vasco Souza ganhou a bola, e Vasco Souza, depois na tentativa de ganhar a segunda bola, acaba por derrubar Gui Ferreira, a entrada na área do Porto. Livre perigoso para o Mafra. Livre para o Mafra, ali a cerca de... ali a cerca de... 20, 30 centímetros, a linha limite é grande área. 5 homens na barreira do Porto, já dentro da área. E para este Livre perigoso, parece-me ali ser bura. 4 homens agora na barreira do Porto, está o mais afastado, Tomás Esteves. Livre vai ser perigoso, bola batida para a baliza, pois vai para cima. Ponta pé de baliza para o Porto, passa o perigo. Tem que estar mais atento, ali a defensiva portista. Não pode facilitar. E Vasco Souza facilitou. Ponta pé de baliza. Estamos quase a entrar no último quarto da hora. 74 minutos. Olá, Fernando Antunes no YouTube. Merti Muller carrega Porto. Apoio não falta aqui na bancada virtual, já que em Mafra não há muitos adeptos do Porto a apoiar a equipa portista, mas na bancada virtual são muitos que vão passando e apoiando este Porto B nesta manhã de futebol. Amanhã, agora é tarde. tenta avançar ali Tavares na zona central. É agarrado, é puxado. Há falta. Sobre Varela, aliás. Falta para o Porto. Ainda atrás da linha divisória. Isso é rápido ali. Vasco Souza. Avançar para a direita. Passa para o Gonçalo Borges, que agora ataca para o flanco direito. Lá vai Gonçalo. De Trivela para o meio. A deixar ali curto. Agora para Tomás Esteves. Da primeira. Soltou ali para Peglau. Vai buscar a Peglau. Joga bem. É para a área. Gonçalo Borges simulou o pão. Pé esquerdo. Remate. Defende Miguel Santos. Bem trabalhado, finalmente. Pela equipa do Porto. Os homens que entraram há pouco. Peglau e Gonçalo Borges. A fazerem já ali mexer mais no ataque. E Gonçalo Borges depois na área. A fazer ali um drible. A puxar para o pé esquerdo. A rematar. A bola foi rasteira. Mas. A não levar a colocação de vida. Ia permitir a defesa de Miguel Santos. Para já está agora o U. A Mafra vai na esquerda. Ali com o Rodrigo Martins. Está na área. Cruzamento rasteiro. Ao segundo posto. Corta os momentos. Perigosa. Também o Mafra. Equipa do Mafra. Na resposta a este lance do Porto. Vence o Mafra. Duas bolas a uma. Já estamos no último quarto de hora da partida. O Bruno Guimarães quer 3-2 para o Porto. Temos que marcar dois golos para isso e não sofrer. Quarto de hora é tempo suficiente. Mas. Temos que chegar mais. Muito mais à baliza. Tem que tomar a fra na esquerda. Mas a bola vai sair na lateral. O passo foi muito largo. O Rodrigo Martins não vai conseguir segurar. Lançamento para o Porto. É para Tomás Esteves. A remessa é atrasada ali para o Zé Pedro. Zé Pedro atrasa para o Ricardo Silva na área portista. Ricardo Silva controla com o pé direito. Vai levando a bola até junto da linha limite da área. Levantou lá para cima. A bola passa à linha divisória. Mata ali Vasco Souza com o peito. Entrega para Tomás Esteves na direita. É segurar Tomás. Aliás foi Peglau que amorteceu ali para Tomás Esteves. Depois é Vasco Souza que virou na esquerda. Para João Mendes. Ali com a bola a pinchar. Dá de cabeça para o Varela. Varela controla bem. De pé direito. Coloca ali na zona central. Vem em bola agora. Virada na direita de Vasco Souza. Entrega para Gonçalo Borges. Lá vai Gonçalo. E quando Gonçalo tem bola pode surgir aqui magia. Cruzamento. Arrasta no corte. A defensiva canto para o Porto. Canto. Pedro Barcelos. Ali a travar o centro de Gonçalo Borges. Numa diagonal da direita para a área. Cruzamento. Canto. Já batido. Forma curta. Gonçalo Borges com o cruzamento. Remato de cabeça. A aparecer ali Lourdes. Mas a... Ponta pé de baliza. Era Lourdes que apareceu ali para o remato de cabeça. No cruzamento. Eu vou ler um desvio de Bura. Era canto. Era canto Sr. Arta. Era canto. A bola bateu-me. Apareceu-me ali desviado nas costas de Bura. Vista grossa agora João Afonso neste lance. Aponta para a baliza para o Mafra. Que vai mexer na equipa. Vai ser o autor do primeiro gol da partida. E do gol do Mafra. Pedro Lucas. E ele que marcou o primeiro gol. Num cruzamento à esquerda de Rodrigo Martins. Pedro Lucas. Apareceu bem no coração da área. Arrematar de cabeça para o fundo da baliza. E é o próprio que vai sair agora. Para a entrada. Vamos ver de quem. Na equipa da casa. Vamos aguardar aqui para ver quem entra. Na equipa do Mafra. Nesta substituição. Entrou o Diego Rocha. Sai Pedro Lucas. E entra o Diego Rocha. Na equipa do Mafra. E é o Mafra que tenta ir para o ataque. Ali na zona central. Derrubado. Derrubado ali por Tavares. Sai amarelo para o jogador do Porto. Tavares. A ser amarelado. Entrou há pouco o Diogo Rocha. Ou então o Diaguinho. Também conhecido este Diogo Rocha. Camisa 20. E 9 do Mafra. O Mafra que continua a vencer. Em vantagem nesta partida. É um golo. O Porto tem que trabalhar para chegar ao segundo. Para chegar à igualdade. Olha ali no lado esquerdo. Avança João Mendes. O passo de primeira. Era para Varela. Vai para o chão João. Há falta. Falta sobre João Mendes. Ali de Aparício. Falta Aparício que também entrou. Ah já tinha entrado. Exato. Para Inácio Miguel. Já tínhamos referido isto. E é o Aparício que tem a bola. Ali na direita. Entregar para Francis Can. Francis Can assegurar. Vai para o chão. Cai sozinho. Não. A bola sai na lateral. Lançamento para o Mafra. Ali na direita. Está difícil para o Porto conseguir dar a volta à situação. Ainda assim. A bancada virtual. Acredita na recuperação do Porto. Faltam quase. Faltam 11 minutos. Quase entrarmos nos últimos 10 minutos desta partida. Porto ataca ali na esquerda. É com Varela atrás da linha do meio campo. Ainda Varela junto à lateral. A perder. Mas há falta sobre Silvestre. Livra para o Porto. A partir do lado esquerdo. Não esqueçam. Depois. Vamos terminar esta partida. Voltaremos às 3 da tarde. Para o jogo de hockey. Patim. Seporto em Porto. Avança Tomás Esteves. Na direita. É entregar para Gonçalo Borges. Vamos lá Gonçalo. Vai tentar mexer ali para a área. Leva no final. Cruzamento é rasteiro. Vai tentar segurar Vasco. Pegue lá. Mas aparece ali o corte de Pedro Pacheco. Atirar já junto à linha final. A bola não saiu. Recupera Zé Pedro. A cabeça está para Vasco de Sousa. Vasco de Sousa rodopia sobre a bola. Avança no meio diagonal para a zona central. Mas a perder. Depois adianta Edmazia. Perde a bola. Recupera o Mafra. Deve ser a jogar ali com o Francisca. No passo é mau também. Recupera Romano Correia no meio campo do Porto. Avançou para Tavares. Tavares recua para Zé Pedro. Zé Pedro segura ali no eixo defensivo. Dá curtinho para o seu lado esquerdo. Avança ali Tavares. A segurar com o pé direito. Para a meia esquerda com Varela. Varela numa trivela. Combina ali mas mal com o Lourdes. Perde contra-ataque para o Mafra. Bola nas costas da defensiva do Porto. Vai buscar ali Dieguinho. Já no lado direito. A proteger a bola. Junta a lateral. Recupera Tomás Domingos. Tomás Domingos vai tentar avançar ali sobre Varela. Aproxima-se da área do Porto. Olha o Mafra com perigo. A combinação está feita. Vai ali na área. Pode atirar o cruzamento. Uma simulação. Cruzamento atirado. Corta o Porto. Está acanto. Canto para o Mafra. Canto para o Mafra. Nesta jogada na direita do ataque da equipa da casa. Com perigo mais uma vez. 9 minutos para os 90. Rita Alves. O que achaste ontem do jogo do Porto? Não foi um jogo mau do Porto. Não foi um jogo mau. Porque o Porto atacou. Só uma equipa quis vencer. E essa foi a equipa do Porto. Mas para isso malta. Ainda há pouco estava aqui a dizer. Ontem já falamos sobre o jogo. Segunda-feira voltaremos a falar no fórum. Hoje tenho que respirar fundo porque temos mais um clássico à tarde. E serei eu a acompanhar. E tenho que poupar a garganta. Mas já estamos também com este jogo. Mafra-Porto. Canto tirado para o Imposto. Vai ser o remate. Muita confusão na área. Tira João Mendes. Perigoso, perigoso. Agora valeu ali João Mendes. Mais uma vez. Avança o Mafra. Ali com o Aparício. Alargar na direita para o Francis Can. Vai de um para um. A tentar ali passar sobre Vasco Souza. Já passou. Vasco Souza não consegue o corte. Em esforço faz a falta. E Vasco tem que ter cuidado. Porque já tem amarelo. E vai ser amarelo. É o segundo amarelo para Vasco Souza. Vai para a rua. Não há calma. Não há calma. Não foi pela falta o amarelo. O amarelo foi porque o Francis Can estava caído. E parece-me que Vasco Souza dá ali mais um pequeno toque. Eu tento tirar ali. Deixa eu ver a repetição. A falta existe. Há falta. Não para amarelo. Acho que não foi pela falta o quarto do amarelo. Ou foi? Foi, foi. Foi, foi. Segundo amarelo para Vasco Souza. Vai para a rua o homem do Porto. Sai das quatro linhas. Porto com menos um homem. Porto tem desvantagem. Tarefa muito difícil para o Porto B. Nos oito minutos que faltam para terminar esta partida. Para além de que vai haver agora um livro perigoso para a equipa do Mafra. O Porto vai fazer duas substituições. O Porto vai fazer duas substituições ali na equipa. Está difícil para o Porto. Sete minutos para os noventa. Menos um homem. Vamos ter mais três substituições. Duas para o Porto e uma para a equipa do Porto. Do Mafra. Vamos ver quem sai e quem entra. O que é que vocês acham, malta? Acham que o Porto ainda vai dar a volta? Temos que acreditar até o fim. Sendo que agora está muito, ainda mais difícil. Agora ainda está mais difícil. Ainda não foram feitas as substituições do lado do Porto e do Mafra. São três. Duas para o Porto e uma para a equipa da casa. que vai ter nos pés ali no livre, junto à grande área. Em jeito de canto curto. E sai Francis Khan. Francis Khan vai sair. E vai entrar Vitor Gabriel. Um bom jogo do camisa 30 do Mafra. com um golo, com bastante esforço também. Portanto, de aplaudir esta exibição do camisa 30 do Mafra. Entrou Vitor Gabriel, camisa 99, para a saída de Francis Khan. E a equipa do Mafra vai ter agora um lance perigoso, junto à baliza do Porto. Para além de que vai jogar os últimos minutos com mais um homem. Ou neste caso, o Porto com menos um. Livro batido. Corta a ofensiva do Porto. Pensa a falta na área de Diaguinho. Livro para o Porto agora. Portanto, já passou o perigo neste livro. O Porto também mexe. Sai Varela. Sai Varela na equipa do Porto. Não deu ainda para perceber quem vai entrar na equipa do Porto. Porque as imagens televisivas foram rápidas. Só deu para perceber a saída de Varela. E também não sei se as duas substituições já foram realizadas. Para o lado do Porto. E é o Porto que ataca, ali na esquerda. Portanto, Varela sai e o apostava na entrada de Diogo Resurrecção. Deixa eu ver se é ele que entra. Não, Rodrigo Ferreira. Entra Rodrigo Ferreira e também Diogo Resurrecção. Cá está, exato. Rodrigo Ferreira e Resurrecção. Na equipa do Porto. Para o que falta. Para os poucos minutos que faltam nesta segunda parte. Saiu no Porto Varela. E quem foi que saiu mais? O Vasco Sousa foi expulso. Portanto, quem saiu foi o Tomás Esteves. Saiu Tomás Esteves. E entra também de Resurrecção. Foram estas as substituições do Porto. Vamos ver se vão valer a pena. Porque o Porto já está com menos um homem. Relempo. Expulsão de Vasco Sousa. Tentou o Porto atacar na esquerda. Cruzamento de Lowder-Kent. Kent para o Porto. E se o Porto não chega lá de forma corrida, vamos ter que aproveitar as bolas paradas. Vamos lá, Porto. E alterar a ficha. Kent a partir do lado esquerdo. 4 minutos para os 90. Kent batido ao primeiro posto. Além dos vídeos, remato de cabeça. Que defesaça de Miguel Santos. Que defesa do guarda-redes do Mafra. A evitar o gol do empate do Porto. Cabecimento feli de Tavares. Grande defesa. Com a ponta dos dedos. Ali do guardião do Mafra. Mas há ponta-pé de baliza. Eu acho que... Ponta-pé de baliza. Dei uma sensação que eu vou ali desvio. Parecia ali um desvio com os dedos do guarda-redes. Mas não. É ponta-pé de baliza. Ponta-pé de baliza para o Mafra. Portanto, não vamos ter mais canto. 3 minutos para os 90. Corre, corre. Cornómetro. Corre o tempo. Em Mafra. O Porto com menos um homem. Bola longa agora para Loder. Corta a defensiva do Mafra. Avança ali com o Diaguinho. Picada na área. Vai cumprir a equipa do Mafra. Tenta antecipar-se ali para arrumar teu golo. Golo para o Mafra. Marca a equipa da casa. Por intermédio de Diaguinho. E quase que aposto que a fechar. O núcleo respeito ao vencedor desta partida. Diaguinho a marcar. Aos 87 minutos. O terceiro golo para a equipa do Mafra. Porto com menos um homem. E o Mafra aproveita para chegar ao golo. Foi aquilo. O Mafra. Mais uma vez. Ainda que o Porto também não tenha criado perigo. Mas o Mafra. Também das poucas vezes que tem criado ao longo desta partida. Concretiza. Trabalha bem. E fez isso agora mais uma vez com este golo de Diaguinho. A colocar o Mafra numa vantagem de dois golos. E praticamente a decidir quem será o vencedor desta partida. Muito dificilmente o Porto chegará pelo menos ao empate. Porque está com menos um homem. Estamos já a dois minutos dos noventa. E o Porto perde por três bolas a uma. Nesta 22ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Saiu a jogar o Porto. Vai na direita. A tentar avançar ali com o Rodrigo Ferreira. A perder. Ganha Zé Pedro. Vão para o ataque. Vai tentar ganhar ali Tavares. No ressalto faz falta. Livre para o Mafra. Pois é, meus amigos. O Porto neste jogo dificilmente vai lá. Não é pelo que falta. Agora vamos começar já a virar atenções para o jogo das 3 da tarde. Sporting Porto. Agora pegue lá o ali. E vou ver-se com o Diaguinho. Neste caso com o Leandrinho. Assim é que é. Mas já está tudo sanado. Livre para o Mafra. Com o Burra a largar na esquerda. Tenta ali passar por o Rodrigo Ferreira. Bala atrasada ali para Zé Pedro. Tenta colocar ali com o Aparício. A virada direita. Vai cumprir o Mafra. Cruzamento. É rasteiro. Junto à baliza. Corta o Porto. Corta o Porto. Corta ali por Romain Correia. Canto para a equipa do Mafra. A partir do lado direito. Porto então muito próximo de perder esta partida. Relembra às 3 da tarde temos Sporting Porto. Amanhã às 6 e meia temos Benfica Porto em handball. Também para acompanhar aqui. Vamos aguardar pelo final desta partida. Aqui diz o José Miguel. Que até dói ver esta equipa do Porto B. É muito inconstante esta equipa do Porto B. Ora ganha. Ora faz uma série de jogos boa. Ora faz uma enorme série de jogos má. Esta equipa do Porto B. Com bastantes dificuldades em marcar a sua força nesta 2ª Liga. 6 minutos de compensação. 6 minutos para terminar a partida. 6 minutos para o Porto. Ele está a fazer um pequeno milagre e chegar à igualdade. Bola na direita com o Peglau. Peglau entrega ali curto. A tentar com o Rodrigo. Resurreição. O Dio Resurreição corta a defensiva do Mafra. A fechar-se bem. Contra-ataque para a equipa da casa. Que pode chegar ali para o lado esquerdo com o Rodrigo Martins. Vai segurar o Rodrigo Martins. Aproxima-se da área. Já entrou na área. A passar para o Zé Pedro. Curuzamente é largo. É o 2º posto. Mas vai largo demais. Aparece lá João Mendes com o pé esquerdo. Levantou. Ali à procura do ataque. Não chega. Corta o Mafra. Recupera o Rodrigo Ferreira. A levar ali na zona central. Agora é Peglau. Aliás. Mal. O que é que é isto? Mal o passo de Peglau. É zona perigosa. Tenta uma forma de longe ali por Gui Ferreira. Mas a bola vai fraca para as mãos do Guaraguetes Ricardo Silva. Pergunta ao Garrido em que plataformas são transmitidas as lives por normas. Estamos aqui no YouTube da Rádio Portuense ou no YouTube Portal dos Dragões. Estamos também no Facebook da Rádio Portuense ou Portal dos Dragões ou Facebook Superportista. E também na emissão Rádio Portuense em radioportuense.com. No site oficial ou nas aplicações de rádio podem acompanhar a Rádio Portuense emissão áudio. Estamos por aqui. Também no Porto Canal e na FC Porto TV quando são os jogos da equipa principal de futebol. Uma falta assinalada ali no ataque do Porto. Livre para o Mafra. Ali no lado esquerdo. Bola colocada em Bura na zona central. Só jogar com Pedro Barcelos. Abre na direita para Tomás Domingos. Vai subir no terreno. Bola controlada. O Mafra tem o jogo controlado. Faltam 3 minutos para terminar o tempo de compensação. A Paula Cristina diz que os milagres é correr atrás da bola. No mínimo isso. Não é, Paula? No mínimo isso. A bola para a Algaralí em Tavás. Tenta rupear. Mas vai perder. Vai ganhar a defensiva do Mafra. Bola na esquerda com Gui Ferreira. Que a Ferreira a travar o jogo. Não passa ali por Rodrigo Ferreira. Tenta avançar no ataque. Era para o Peglau. Peglau também não passa por Leandrinho. Lançamento para a equipa do Porto. É na direita. Arremesso vai ser para o Rodrigo Ferreira. Arremesso efetuado. Ali largo junto à grande área. Procura a Lourdes. Corta Pacheco. Vai ser canto para o Porto. Canto para o Porto. A partir do lado direito. 2 minutos e meio para acabar o tempo de compensação. Vamos partir ali para o canto portista. A partir do lado direito quem vai bater é ali Peglau. O brasileiro. Vai levantar na área. Bateu. O canto batido. É largo ao segundo posto. O desvio e o corte da defensiva do Mafra. Sobra para a entrada da área. Vai ser o remato muito longe. Grande golo da equipa do Porto. Reduz. Uma bomba do meio da rua. De Diogo Ressurreição. A aparecer bem. Arrematar para o fundo da baliza. Uma bomba. De Diogo Ressurreição. A ir ao lado esquerdo da baliza de Miguel Santos. Que tentou desviar a bola com os olhos. Mas não conseguiu. Está no fundo da baliza. Reduz a equipa do Porto. Mafra 2. Porto. Mafra 3. Porto 2. Marcou o Ressurreição. É o Porto agora. Vai tentar o tudo por tudo. Nestes últimos minutinhos. Para tentar chegar à igualdade. 3-2. Avança o Mafra pela direita. A ganhar ali a bola com o Di Rieguinho. Mal o passo. Recupera o Porto. Mas há ali uma falta. Vou colocar aqui o autor do segundo gol do Porto. 3-2. Vence o Mafra. Falta um minuto para terminar o tempo de compensação. Foram andados 6. Mas o jogo já teve mais uns minutinhos parados. Portanto. Esperemos que João Afonso arpe a partida. Dê desconto sobre este desconto. Livre para o Mafra. Se vai jogar ali partido lá direito. Agora para a zona central. Agora vai tocar a bola. O Mafra do Porto tem que cair em cima. Tem que pressionar. Vamos lá Porto. Último minuto da partida. Bola atrasada para o guardião Miguel Santos. De pé direito levanta para o ataque. Só bola. Vai passar a linha visória. Corta de cabeça João Mendes. Mas vai rechassar ali na esquerda. Tentou segurar. Tavares não segura. Perde a bola. Recupera o Mafra. Avança na direita. Ali a proteger a bola. É o Gabriel. A segurar bem. A proteger. A equipa de Mafra. Inteligente. A proteger ali a tentativa de bola. Mas o Porto consegue ali ganhar. Porque o Gonçalo Borges vai ser derrubado. Há da falta sobre o Gonçalo. Livre para o Porto. A falta ali de Dieguinho. Livre para o Porto. A partir do lado esquerdo. Última oportunidade de Porto colocar a bola pelo menos próximo da área. Vamos lá ver. Último minutinho. Últimos segundos aliás nesta partida. Estamos agora já nos 6 minutos de compensação. Bola levantada para a entrada da área. Corta Peixeco. Ganha de cabeça Tavares. Tenta levantar para a entrada da área. Não chega ali Dani Lourder. Recupera a equipa do Porto. E termina. Termina a partida em Mafra. Não guardo. Tinha que dar mais compensação. Para além dos 6 que deu. Porque o jogo parou mais 2 vezes. Houve ali mais uns minutos de jogo parado após o tempo de compensação. Mas não há mais. Não se joga mais em Mafra. E a equipa do Mafra vence a equipa do Porto por 3 bolas a 2. Vamos colocar aqui final da partida. Em Mafra. E isso permite que a equipa do Mafra ganhe aqui algumas posições. Vai então para a 9ª posição com 29 pontos. Aproxima-se aliás até do Porto. E o Porto fica na 7ª posição. Sendo que há condição. Porque se o Penafiel vence, passa o Porto e o Porto desce para o 8º lugar. Sendo que é isso mesmo. Por isso, meus amigos, muito obrigado. Vou descansar um bocadinho. Porque às 3 horas da tarde estou de regresso para o clássico de Hockey Patins. Para o Supporting Futebol Clube do Porto. Jogo do Campeonato Nacional de Hockey Patins. O homem do jogo foi eleito Rodrigo Martins. Jogador do Mafra. Eleito o homem do jogo desta partida. Pela Liga Portugal. Liga Sábado Seco. Meus amigos, foi um gosto enorme contar com a vossa presença. Aqui na Rádio Portoense. Porta os Dragões e Super Portista. Enquanto marcado às 3 da tarde. Para o Supporting Porto. Jogo a contar para o Campeonato Nacional de Hockey Patins. Até já. Portal dos Dragões. Sigam-nos nas redes sociais. O Futebol Clube do Porto em todo lado. A emissão online da Voz da Invicta.